Olá amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês, se possível deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Na década de 60 nossa espécie deu os primeiros passos na exploração de um novo reino. Mas os astronautas da NASA logo iriam descobrir que eles não eram os únicos a explorar o universo. Acho que as últimas décadas provaram que a NASA com certeza está escondendo alguma coisa em relação aos OVNIs e os nossos astronautas, mas o que seria? Tudo o que a NASA faz é supostamente transparente, tudo o que eles fazem nós deveríamos saber, deveríamos saber sobre todos os seus lançamentos e missões e sobre quem são todos os astronautas. Eles próprios não compartilham todas as informações, a maior parte está sendo mantida em segredo. Será que a NASA estaria escondendo o fato de que com a exploração espacial, a humanidade pode ter ultrapassado um limite que põe em risco todas as pessoas do planeta? Venha descobrir a verdade chocante sobre os encontros de OVNI pelos astronautas em Alienígenas. Baltimore, 14 de março de 1989. Donald Ratt, um americano operador de rádio amador, intercepta uma mensagem diferente das usuais. A fonte do sinal é a sonda Discovery em órbita em redor do planeta. Mas o que chama a atenção é o conteúdo da mensagem. A Discovery estaria face a face com o OVNI. Pouco depois, a nave espacial diz ter perdido energia. Nesse momento, a torre de controle manda a tripulação mudar para outra frequência de rádio. Watt fica surpreso com o que ouve. E ele não é o único. Outros operadores de rádio amador interceptam a mesma mensagem e alguns a gravam. Apesar das muitas testemunhas, a NASA logo nega o ocorrido. Por que a NASA negaria essa evidência de OVNIs tão próximos à Terra? Como podemos ver, o incidente com a Discovery não é o único entre dezenas de outros encontros com OVNIs relatados por vários astronautas nos últimos 50 anos. 1961. O presidente John Kennedy faz um apelo ao Congresso e aos americanos para apoiar a sua ideia de mandar um homem para a Lua. Começa uma corrida para ser a primeira nação a pôr os pés em outro mundo. Quando Kennedy levou a público o objetivo dos Estados Unidos de mandar um homem para a Lua, a desculpa foi derrotar os russos. Mas era muito mais do que isso. Enquanto a NASA apresenta seus feitos e heróis a fim de cativar a massa, atrás dos bastidores está acontecendo uma coisa diferente. Junho de 1965, o comandante da Gemini 4, James McDevitt, parece ter captado imagens surpreendentes de um objeto não identificado que tinha se aproximado de sua cápsula em órbita. McDevitt diz que o OVNI tem uma forma cilíndrica. Alguns meses depois, em dezembro de 1965, Frank Borman e James Lovell, astronautas da Gemini 7, são gravados nessa comunicação com a torre de comando. Mas em vez de espalhar a notícia pelo mundo, a NASA parece fazer o possível para manter esses incidentes em segredo. Depois de muitos astronautas da Gemini terem visto coisas no espaço, eles começaram a usar uma linguagem cifrada como fogo, bicho-papão e até papai-noel para dizer que estavam vendo objetos voadores não identificados. Devido a série de avistamentos tanto em solo como em órbita, em 1966, o governo americano forma um comitê especial presidido pelo físico nuclear Edward Condon, a fim de investigar os crescentes fenômenos com OVNIs. Se uma nave como aquela tivesse caído no meio de uma cidade, nós teríamos visto mais pânico do que podemos imaginar. Teria sido um filme de terror. Foi escrita uma história de ficção científica que aborda os mesmos tópicos desse relato. Foi um fracasso completo, porque o governo americano abafou essa história em menos de 24 horas. Não houve pânico e nenhuma visteria coletiva. O governo dos Estados Unidos sabe espalhar informações falsas e claramente foi o que aconteceu nessa história. Oficiais do Exército localizam um objeto no radar que voa pelo céu a uma velocidade incompreensivelmente alta. Foi detectado um objeto se deslocando em um movimento muito rápido. Foi estimado em 1.448 km por hora ou mais. Em 1951, não tínhamos nada que pudesse justificar aquela velocidade. Era um tipo de objeto em forma de disco cinza ou opaco. A Força Aérea e o Exército ficaram muito preocupados com isso. Então enviaram um relatório sobre o ocorrido para a base da Força Aérea de White Patterson, em Dayton, Ohio, o novo diretor de inteligência da Força Aérea era um major-general chamado Charles Cabell. E ele realmente queria investigar profundamente o assunto. Mas com o Projeto Grudge, se algo pudesse ser identificado como um possível balão, ou talvez até como gaivotas, essa seria a resposta. E quando Cabell percebeu o lamentável tipo de investigação que o Projeto Grudge estava fazendo sobre os ovnis, ele disse que isso é absolutamente inaceitável. Vamos melhorar o programa. E o renomearam como Livro Azul. O Projeto Livro Azul foi criado em março de 1952. E apenas alguns meses depois, os responsáveis estavam investigando um caso novo e inquietante. Durante dois fins de semana, em julho de 1952, um grupo de dez ovnis foi supostamente visto voando no céu acima da cidade de Washington. Os oficiais do Projeto Livro Azul receberam vários relatos dos fenômenos de testemunhas oculares, tais como oficiais militares, pilotos civis e residentes em toda a cidade. Como consequência da histeria envolvendo os avistamentos sobre a capital do país, O governo americano reconheceu as implicações de segurança nacional do pânico generalizado que estava sendo causado por essas aeronaves estranhas. E é por isso que o mandado investigativo do Projeto Livro Azul foi drasticamente alterado. O que começou com uma investigação de mente aberta e relativamente transparente tornou-se o que alguns descrevem como uma campanha de desinformação pública. A mensagem do governo era muito óbvia, de que você não deve explicar esses fenômenos, mas deve dar uma explicação. O objetivo do Livro Azul era enfraquecer o fenômeno OVNI. Nos 17 anos de existência, o Projeto Livro Azul investigou 12.618 avistamentos de OVNIs. Destes, 94% foram rejeitados por terem uma explicação convencional. Mas isso deixou mais de 700 casos categorizados como fenômenos legítimos não identificados, dignos de estudo contínuo. Então, em 17 de dezembro de 1969, o programa foi encerrado. De um jeito muito estranho. Poucos meses depois da missão Apolo 11 conseguir lançar no foguete os primeiros seres humanos na superfície da Lua. Se houve um momento em que deveríamos pensar mais sobre o espaço e o que poderia existir lá fora, era este. Os OVNIs ainda estavam sendo vistos. Eles não desapareceram de repente no final de 1969. Então, devemos acreditar que só porque o Projeto Livro Azul foi encerrado, o governo dos Estados Unidos deixou de ter qualquer interesse no fenômeno? Não. Claro que não. A Força Aérea e todas as sessões militares continuaram a estudar, investigar e lidar com OVNIs. A razão para isso é simples. Nunca houve um memorando dizendo que os OVNIs não existissem. Por décadas, o Departamento de Defesa ocultou com sucesso o estudo contínuo do governo sobre fenômenos OVNIs. Pelo menos, até que a existência do AATIP fosse revelada em 2017. O Comitê Condon averigou centenas de arquivos sobre OVNIs, inclusive os relatados pelos astronautas da NASA. Quando o grupo apresenta seu relatório no final de 1968, a conclusão é que os incidentes são realmente inexplicáveis e altamente confiáveis. Entretanto, a NASA não faz outras investigações sobre os avistamentos da Gemini. Na década de 60, os astronautas americanos parecem ter relatado um número crescente de avistamentos de OVNIs em órbita. Mas alguns especialistas acreditam que a NASA tenha escondido esses fatos do público. A NASA não só sabia sobre uma presença extraterrestre, mas convivia com essa presença com muita frequência. No final de 1968, o programa Apolo da NASA está pronto para deixar a órbita da Terra pela primeira vez numa missão de entrar na órbita da Lua. A Apolo 8 é comandada por Frank Borman e pilotada por Jim Lovell. Com eles está Bill Anders, piloto do módulo lunar. A missão os leva para o lado escuro da Lua e para fora do alcance de comunicação com a torre de controle. Quando a nave espacial reaparece, é gravada a seguinte troca de mensagens com a torre de controle. É uma revelação chocante. De acordo com essa comunicação pelo rádio, a Apolo 8 teria relatado a presença de um OVNI bastante próximo da Lua, um lugar em que eles estão programados para pousar dali a apenas sete meses. Apesar das negativas, na época da Apolo 8, a NASA tinha começado a levar a sério a possibilidade de haver ocorrências estranhas na Lua. Lançado em 1969, o catálogo das ocorrências lunares ainda é a lista mais completa de anomalias lunares ocorridas de 1500 até 1967. Os relatos incluem observações de cores estranhas, raios de luz e névoas. O estudo levanta uma série de questões. Será que a NASA já teria evidências de alguma atividade alienígena na Lua? E se tinha, o que aconteceria se a opinião pública descobrisse? Será que a NASA seria forçada a deixar os planos para Apolo de lado? Hoje, muitos especialistas acreditam que a NASA faz os astronautas assinarem um termo dando à agência autoridade sobre o que eles podem ou não dizer em público sobre as suas missões. Gordon Cooper, o astronauta da Mercury, foi o último americano a voar sozinho no espaço. Numa carta lida num encontro da ONU no dia 9 de novembro de 1978, Gordon Cooper escreveu Eu acredito que naves extraterrestres e suas tripulações têm visitado este planeta vindas de outros, que obviamente são tecnicamente mais avançados do que nós na Terra. Acho que precisamos de um programa coordenado de alto nível para coletar e analisar cientificamente dados de todo o nosso planeta. Se Cooper estiver certo sobre as visitas de extraterrestres à Terra, o que os astronautas poderiam encontrar quando pisassem em outros mundos? 18 de julho de 1969. A Apolo 11 é lançada para sua viagem histórica à Lua. O comandante da missão é Neil Armstrong. Michael Collins é o piloto do módulo de comando. Buzz Aldrin é o piloto do módulo lunar que irá pousar na superfície. Centenas de milhões de pessoas em todo o mundo estão coladas em suas TVs assistindo aos eventos transmitidos minuto a minuto. Mas depois de dois dias em missão, a tripulação desconfia que possa haver uma outra audiência. Eles parecem ter relatado um objeto não identificado se movendo ao lado do seu módulo. Os três astronautas ficam surpresos, mas aparentemente não devem falar sobre os objetos para os milhões que os assistem. Os astronautas consideram que a única explicação plausível é que o objeto seria o SIVB, o terceiro estágio do foguete que teria sido expelido logo após a decolagem dois dias antes. Eles pedem confirmação a Houston sobre a distância do SIVB do módulo. Mas a resposta que recebem não é exatamente a esperada pela tripulação. Isso não faz sentido. O objeto observado está muito mais próximo. Até hoje o objeto não foi identificado e a NASA jamais reconheceu oficialmente a sua presença durante a missão. Mas se a história dos astronautas for verdadeira, a Apolo 11 não estaria sozinha. E essa não seria a única controvérsia em relação à sua missão histórica. Acho que as últimas décadas mostraram que a NASA com certeza está escondendo alguma coisa em relação à conexão entre os OVNIs e os seus astronautas. Mas o que seria? Durante a década de 60, parece que os astronautas da NASA relataram múltiplos encontros com OVNIs em órbita ao redor da Terra. E a situação atinge seu clímax com a Apolo 11. 20 de julho de 1969. O módulo lunar toca o solo da Lua. Algumas horas depois, cerca de 500 milhões de pessoas assistem a Neil Armstrong se tornar o primeiro humano a pôr os pés num novo mundo. É uma conquista importante na história da humanidade. Mas muitos especialistas acreditam que durante a sua breve estada, os astronautas da Apolo teriam visto muito mais do que teria sido permitido ao resto do mundo. Durante as duas horas e meia da caminhada na Lua, a transmissão é interrompida por dois minutos. O mundo espera com apreensão que o sinal seja restaurado, imaginando que algo tenha dado errado. Mas então, tão repentinamente como tinha sido cortado, o sinal retorna e a transmissão é retomada. A NASA afirma que o problema tinha sido causado pelo superaquecimento de uma das câmeras de televisão a bordo, o que teria interferido na transmissão. Mas muitos questionam a plausibilidade da explicação, imaginando o que realmente pode ter ocorrido durante os minutos perdidos. De acordo com o autor Otto Binder, nem todos foram deixados no escuro. Binder alega ter estado em contato com radioamadores independentes, cujo equipamento teria interceptado as transmissões dos equipamentos da NASA e captado uma troca de mensagens extraordinária entre os astronautas e Houston. Ninguém vai acreditar. Repita, repita. Parece que tem outras naves alinhadas ao lado da cratera. Sim, elas estão ali e estão olhando para a gente. Será possível? Será que Armstrong e Aldrin teriam realmente visto OVNIs na Lua durante esses misteriosos minutos? Maurice Chattelaine, ex-chefe de sistemas de comunicações da NASA, confirmou certos aspectos da história em 1979, dizendo que Armstrong realmente afirmou que tinha visto dois OVNIs à beira de uma cratera. De acordo com o Chattelaine, o encontro seria de conhecimento de todos na NASA, mas ninguém tinha nunca falado nada até agora. Eles também alegam ter visto o que parecia ser um equipamento de mineração. Será que os extraterrestres estariam retirando minérios da Lua? E teria sido o apagão da câmera realmente um simples defeito? Toda vez que a gente examina a comunicação entre a torre e os astronautas no espaço, existem dois canais em uso. Tem o canal público que manda informação, mas também tem o canal secreto ou a linha do departamento de defesa, onde eles podem cortar o sinal para o público e fazer com que a comunicação fique só entre os astronautas e a torre. Muitos ufólogos acreditam que o apagão na transmissão teria sido para evitar que esses fatos chegassem ao conhecimento do público. Alguns também dizem que Aldrin, na verdade, teria conseguido filmar os OVNIs lunares, mas que o filme teria sido confiscado pela NASA logo após o retorno da tripulação da Apolo 11 à Terra. E existem mais evidências apontando para um suposto acobertamento da NASA. Fotos de domos imensos, aberturas de túneis, cidades lunares e outras estruturas artificiais. Acredita-se que estruturas de possível origem alienígena tenham sido descobertas em não menos do que em 44 regiões na superfície lunar. A minha opinião é que existem bases alienígenas na Lua, e eles devem ter achado que havia muitos fatores políticos para que a Apolo 11 continuasse a missão. Afinal, havia um certo grau de presença humana na Lua, mas uma hora os alienígenas disseram, pronto, essa Terra é nossa, tratem de ir embora e não voltem mais. Logo, eles recebem novamente visitantes da Terra. Astronautas da Apolo 11 parecem ter confirmado a presença de uma colônia de extração de minério na Lua. Mas se for verdade, o que os teria levado até lá? E que tesouros esse mundo sem vida pode conter? Muitos acreditam que a resposta não está na Lua, mas sim no Sol. O Sol é um imenso reator de fusão nuclear. Essa descarga massiva de energia é uma substância invisível chamada de Hélio 3. A atmosfera terrestre não permite que o Hélio 3 chegue à sua superfície, mas a Lua não tem atmosfera. Por bilhões de anos, a superfície lunar vem sendo bombardeada por um fluxo constante de Hélio 3. Alguns ufólogos acreditam que as naves alienígenas seriam alimentadas por motores de fusão, e que o combustível para esses motores seria o Hélio 3. Eles estão convencidos de que os extraterrestres retiram essa substância da superfície lunar. A China e a Rússia já afirmaram que o objetivo primário de qualquer operação de mineração seria a extração de Hélio 3. Quem controlar o seu suprimento pode controlar o futuro do planeta Terra e a exploração espacial. Acredita-se que não vai demorar muito para que os Estados Unidos sejam forçados a se unir a essa corrida espacial. Mas o que acontecerá quando esses três poderes rivais ficarem cara a cara com os alienígenas que já possuem o controle da Lua? Existe algum tipo de verdade na realidade da presença extraterrestre, não só aqui na Terra, mas também no Universo, provavelmente na Lua, provavelmente em outro planeta. Será que essas missões lunares poderiam provocar um conflito interplanetário que dizimasse a Terra? E tudo pelo controle dessa última fronteira? Este é o... Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Cientistas do governo podem estar desenvolvendo em segredo aeronaves como jamais vistas. Se isso for verdade, de onde teria vindo essa tecnologia? Nós mesmos a desenvolvemos? Ou ela foi adquirida? A objetos estranhos voando pelos céus seriam naves alienígenas, ou então projetos militares avançados, ou seriam projetos militares procedentes da engenharia reversa em tecnologia alienígena? É como se as forças armadas tivessem pensado, talvez nós possamos fazer essas coisas voarem. Talvez em vez de duas asas de uma cauda, possamos fazer naves como discos voadores. E então, nas décadas de 1940 e 50, nós vemos nos quadros de projeto da Força Aérea dos Estados Unidos, os esquemas para projetos parecidos com discos voadores. É um incentivo enorme. E se todas essas pessoas forem alienígenas, eu digo, parece loucura. Qualquer civilização com a tecnologia para viajar entre as estrelas, Existe vida no espaço e talvez ela seja detectada por um sinal de radar. Talvez nós vamos lá descobrir por nós mesmos, mas vamos encontrá-la. A nossa geração vai fazer essa descoberta e aí, meu Deus, vai ser a maior e mais pungente descoberta de toda a raça humana. Qualquer nação na Terra que possuísse tecnologia extraterrestre seria, evidentemente, a força dominante do planeta durante um bom tempo. Durante séculos, a humanidade acreditou que a vida só existia aqui, na Terra. Se isso for verdade, de onde teria vindo essa tecnologia? Mas hoje muitos cientistas concordam que não estamos sozinhos. Praticamente toda a civilização humana que já existiu, nos diz que não estamos sozinhos no cosmos. Deserto de Jornada del Muerto, Novo México, 16 de julho de 1945. No meio do ar e do campo de testes de armas e bombas de álamo gordo, os cientistas detonaram a primeira arma nuclear feita pelo homem. A destruição não foi comparável a nenhuma outra arma conhecida pelo homem. O pai da bomba atômica foi J. Robert Oppenheimer, o líder do Projeto Manhattan. Um programa secreto do governo criado para desenvolver essa arma. Quando Oppenheimer viu o teste nuclear bem sucedido, e percebeu que arma terrível ele estava lançando, ele citou o Bhagavad Gita, eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. O interesse de Oppenheimer pela literatura sânscrita antiga começou quando ele era professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e foi apresentado aos textos pelo renomado erudito Arthur W. Ryder. Sob a tutela de Ryder, Oppenheimer estudou extensivamente as escrituras védicas, e se tornou proficiente em sânscrito. Segundo seus biógrafos, ele tinha uma cópia do Bhagavad Gita em sua estante, e dava exemplares do livro aos seus amigos. Uma das ideias contidas nas escrituras védicas no Bhagavad Gita, é a ideia de dever. Ele achava que era seu dever fazer isso, mesmo que fosse uma coisa terrível, como sabia desenvolver essa nova arma nuclear. Ele acreditava que era parte de um ciclo cósmico, e que tínhamos que fazer isso para avançar. Talvez ele soubesse que, desenvolvendo a atômica, estaríamos nos reconectando com tecnologias às quais fomos expostos muitos milhares de anos atrás. Uma das principais ideias contidas nos textos indianos, é o conceito da natureza cíclica da existência. Quando completamos um ciclo cósmico, ele começa novamente. O próprio Oppenheimer compreendeu que ele estava, de certo modo, cumprindo um antigo destino, e que essa arma podia ser usada para encerrar uma grande guerra, e foi exatamente o que aconteceu. Rompeu totalmente o impulso da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, ele viu que estava, de algum modo, cumprindo um destino, que lhe foi dado por uma força sobrenatural, ou seja, deuses extraterrestres, que influenciaram a Índia Antiga. Se o trabalho de Oppenheimer foi inspirado pelos antigos textos indianos, isso pode significar que existiram na Terra milhares de anos atrás? Vamos supor, por um momento, que daqui a 10 mil anos, neste planeta, se sobrevivermos, a viagem no tempo seja possível, e que, como na máquina do tempo de H.G. Wells, eles possam ir para o futuro ou o passado. Então, vamos supor que daqui a 10 mil anos, nós decidimos voltar para nos ver. Pode bem ser que os astronautas antigos não sejam criaturas de outros planetas, mas viajantes no tempo, vindos de 2.720 em uma máquina do tempo. Uma fotografia oferece uma prova, que apenas um relato não pode oferecer. Mas o que torna uma foto confiável? E como diferenciar uma foto real de um OVNI de uma falsa? Venha conosco investigar evidências fotográficas de OVNIs. Existem três tipos de provas de OVNIs. Depoimentos de testemunhas, detecção por radar e, a mais polêmica de todas, fotografias. Câmeras e fotografias podem nos ajudar a tentar desvendar o fenômeno ufológico. Fotos são extremamente importantes quando se trata de investigar OVNIs. E uma das poucas coisas que tiram uma história do patamar do rumor. Mas com as câmeras, se você conseguir capturar o momento exato, se você capturar alguma coisa numa foto que não tem uma explicação, teremos uma prova que as fotos nos dão, que o depoimento de testemunhas não pode dar. As fotografias de Trent foram, talvez, as fotos de OVNIs mais incríveis da história. E, até hoje, elas são uma das mais importantes fotos que temos. Evelyn Trent está caminhando por sua fazenda quando vê um disco voador metálico indo em sua direção. Ela grita para seu marido, Paul. Ele, então, pega sua câmera de 35 milímetros e consegue tirar duas fotos antes do objeto desaparecer. A foto mostra um objeto em forma de disco, aparentemente flutuando no céu. Várias técnicas de análise de fotografias foram usadas para examinar essas imagens e não foi encontrado nenhum indício de falsificação. Você, naturalmente, quer explicar o que era esse OVN ou disco voador, mas não consegue. Especialistas tentaram analisar essas fotos e examiná-las. Eles sabem que elas não foram adulteradas e que são verdadeiras. O objeto, ou o que quer que seja, está lá, mas ninguém consegue explicar o que ele é. Os Trent pareciam um casal bastante comum, sabe? Eles não tinham por que falsificar as fotos e eles, na verdade, guardaram essas fotos por muito tempo. O jornal local publica uma matéria sobre o ocorrido chamando a atenção da mídia internacional. O que foi interessante nesse caso foi o modo como as fotos realmente incitaram uma obsessão no público por esse assunto. Apenas três semanas após o Trent tirar suas famosas fotos, elas apareceram na capa de uma das principais revistas do mundo. Essas fotos foram, literalmente, publicadas no mundo inteiro. Você prefere acreditar que é uma aeronave do governo em uma missão secreta ou algo do tipo que você quer acreditar? Mas, na verdade, é algo que não conseguimos identificar. É algo que não podemos explicar. Em 1967, o astrônomo Dr. William K. Hartman está investigando o fenômeno ufológico para a Comissão Condon. Ele analisa as fotos de Trent e chega a essa conclusão. Esse é um dos poucos relatos de OVNIs no qual todos os fatores investigados parecem ser consistentes com a afirmação de que um incrível objeto voador apareceu a poucos metros de duas pessoas. Antes da era digital, os recursos eram limitados para pessoas que queriam falsificar fotos. Uma técnica é construir um modelo e lançá-lo no ar. Mas, nessas circunstâncias, dá para ver o borrão de movimento, dá para fazer cálculos sobre o tamanho do objeto. E, se for um objeto bem pequeno, perto da lente, há a chance de que foi algo jogado por alguém. Outra técnica usada por falsificadores é pendurar o modelo num fio. Mas, é claro, com as técnicas de antes das câmeras digitais, é possível ampliar e também encontrar o fio. Agora, outra falsificação clássica da época era a dupla exposição. Mas, outra vez, analistas conseguiam desvendar isso. Em 1975, as famosas fotografias de Trent ganharam a atenção de um importante pesquisador de OVNIs. Bruce McAbee é um físico ótimo que também trabalhou para a marinha americana exercendo essa função. Ele usou os conhecimentos dele para encontrar algum tipo de explicação. E, no fim das contas, ele não conseguiu. Ele realmente queria provar que as fotografias de Trent eram verdadeiras. Será que essas fotos, tiradas por um pacato fazendeiro do Oregon, realmente mostram um OVNI? Na verdade, isso mostra para mim que nunca podemos analisar as imagens ou vídeos isolados. Então, não podemos investigar só as fotos, temos que investigar as pessoas. Eu digo, muitas vezes, é olhar para as pessoas que dão esses relatos, que tiram essas fotos, que a chave para desvendar esses mistérios serve para determinar se algo é verdadeiro ou se é falso. Evidências fotográficas de OVNIs são consideradas cruciais para entender e validar sua existência. Um caso de 1966 coloca respeitadas testemunhas de Michigan contra a Força Aérea dos Estados Unidos. O OVNI de Hillsdale. 14 de maio de 1966, Dexter Hillsdale, Michigan. Em 1966, oficiais de justiça estavam recebendo ligações de relatos de OVNIs em forma de discos vistos por perto daquela área. Muitas das testemunhas eram, na verdade, policiais. Discos voadores foram vistos e estavam em alta velocidade e faziam manobras, inclusive curvas repentinas que teriam produzido forças gravitacionais fatais para qualquer humano. Esses foram avistamentos realmente incríveis. A base da Força Aérea Selfridge confirmou que objetos foram vistos sobre o lago Erie que eles não conseguiram identificar. Quando bases da Força Aérea são envolvidas, eles conseguem identificar os objetos. Eles enviam uma aeronave e às vezes elas são confundidas. Mas não nesse caso. Tirada na noite do dia 15 de maio de 1966, essa foto mostra o tipo de OVNI altamente manobrável que foi descrito várias vezes por testemunhas respeitadas. Eles não tinham nenhuma explicação plausível para esses OVNIs e também para os objetos voadores. Com tantas testemunhas respeitadas e evidência de detecção por radar, o governo convoca o principal pesquisador do Projeto Livro Azul da época, Dr. J. Allen Hynek. J. Allen Hynek tentou descobrir o que eram esses objetos. Ele os achou bastante interessantes porque eles não tinham nenhuma explicação plausível à primeira vista. Hynek analisa os depoimentos das testemunhas e as evidências dos radares e fotográficas. Na verdade, uma boa forma de expor uma fraude era dizer eu não quero ver as fotos reveladas, eu quero ver os negativos. Isso era a chave para descobrir se algo era real ou se tinha sido produzido num estúdio. Hynek estava apenas no início da investigação quando recebeu uma ligação do governo. Mas ele recebeu uma ligação do Pentágono para dizer que aquelas coisas tinham que ser descartadas e que ele precisava resolver aquilo. A Força Aérea Americana sempre lançava a mão de um fenômeno visual conhecido como auto-quinesis para explicar e desbancar muitos relatos de óvnias. A auto-quinesis é um fenômeno no qual você olha para um ponto de luz e ele está cercado por escuridão, não tem textura. E você não consegue ver a profundidade entre você e o ponto de luz. O que acontece é, por exemplo, quando alguém vê uma estrela distante ou planeta, ele pensa, é um óvni. Então ele pega a câmera e começa a tirar fotos. Seu cérebro começa a fazer você pensar que aquela luz está se movendo. Ela pode estar completamente inerte, mas o seu cérebro vê ela se movendo na escuridão. Mas um número considerável de incidentes incríveis com vários relatos de testemunhas não pode ser explicado pela ilusão de ótica da auto-quinesis. Quando a Força Aérea Americana enviou Heineck para investigar, tudo foi desconsiderado como o gás do pântano. Mas o extraordinário disso tudo é que não tinha pântanos na área. Então a situação foi bem engraçada. Durante os anos do Projeto Livro Azul, os Estados Unidos amavam a explicação do gás do pântano. Sempre que um óvni era visto por uma testemunha, eles usavam o gás do pântano para explicar o que era o óvni. Não importava se era metálico, não importava se era um globo, ou amarelo, ou verde, não importava. Era sempre gás do pântano. O governo usou a explicação do gás do pântano com tanta frequência que ela ganhou uma reputação. Isso se tornou quase uma estratégia preguiçosa para a Força Aérea Americana. Se tornou um clichê ridículo. Por exemplo, quase qualquer foto ou relato de óvni era considerado apenas gás do pântano. Mas quando pesquisamos o que é o gás do pântano, você vê que gás do pântano não fica voando no céu, fazendo curvas, parando, flutuando e sendo inteligente. Quando chegamos a essa conclusão, percebemos que gás do pântano não era a explicação que a Força Aérea Americana queria que acreditássemos. Mas por que Allan Hynek, um dos principais pesquisadores de óvni do projeto Livro Azul, continuou usando a explicação do gás do pântano? Uma teoria é de que havia uma histeria surgindo no público, que a Força Aérea Americana tentou dissipar a situação. Bom, nesse caso não funcionou, deixou as pessoas irritadas, incluindo o próprio Hynek, depois de um tempo. E eu acho que esse caso foi uma daquelas ondas de avistamentos que levou a transição do Hynek de cético a entusiasta. E de fato ele estava com raiva por pensar que tinha sido usado pela Força Aérea para desvendar tudo isso, quando na verdade as pessoas estavam vendo coisas reais. Em meados dos anos 80, uma nova invenção. A câmera digital transforma todas as pessoas do planeta em fotógrafos com meios de coletar provas de óvnis. Mas com o advento das fotos digitais, vem a tecnologia para manipulá-las facilmente. Eu acho que quando você compara aqueles casos dos anos 40, 50 com as fotos digitais de hoje, acho que eram mais úteis para o campo. Porque antes disso, eles não tinham habilidades para falsificar fotografias. A partir dos anos 80, pesquisas ufológicas recebem inúmeras imagens de óvnis. Mas seriam as fotos reais? Há grandes diferenças entre filmes de 35 milímetros e as fotos digitais. Hoje em dia, tudo se trata de pixels e computadores. Existe toda uma ampla gama de técnicas que podem ser usadas tanto para falsificar imagens, como também o inverso, para investigar e ver se alguém acabou trapaceando. Evidências fotográficas de objetos voadores não identificados ajudaram a entender o fenômeno ufológico moderno. Mas o mundo continua evoluindo na era digital. Mais e mais pessoas estão capturando imagens do céu que os governos não conseguem explicar. Câmeras digitais e a invenção da fotografia digital nos deu muitas evidências de óvnis. Às vezes isso é problemático, porque agora estamos abarrotados de evidências. Mas ao mesmo tempo, temos muito mais evidências de que não é uma gaivota, ou um corvo, ou um avião comercial, ou algo que pode ser facilmente explicado. Existe muita coisa sendo capturada com câmeras digitais que ninguém consegue explicar. OVNIS em Mina de Cobre, no Chile Abril de 2013, Colahouse, Chile Quatro técnicos trabalhando perto de uma mina de cobre remota à vista um disco metálico de 9 metros de largura, se aproximando lentamente. Ele fica parado por mais de uma hora, pairando em diferentes posições a mais de 600 metros do chão. Um dos técnicos tira fotos incríveis com sua câmera digital. Eles alegaram que não tinham absolutamente nenhuma explicação para isso, que eram óvnis no sentido de que eram naves, estavam lá e que não podiam determinar sua origem. O governo chileno decide investigar. Quando um governo se envolve e surge uma história sobre óvnis, há algo a ser dito sobre isso. Numa era em que governos militares, a força aérea de países de todo o mundo, não querem falar sobre óvnis, estão fechando seus projetos sobre óvnis. O Chile parece estar ampliando seus esforços. Investigadores fazem uma análise aprofundada das configurações da câmera digital para verificar a autenticidade. Eles olharam essas fotos da mina de cobre e disseram que não havia evidência de nenhuma falsificação, não eram imagens falsas, não havia nenhuma adulteração. As fotos têm um registro da data do dia em que essa foto foi tirada. São muitas evidências que um investigador pode extrair de uma foto. Para então tentar desvendar o mistério que envolve a origem de um OVNI. Eles são capazes de eliminar todo tipo de coisas que geralmente causam confusões. Luzes de aeronaves, balões meteorológicos, etc. Investigadores da Força Aérea Chilena são capazes de explicar outros objetos potenciais em áreas restritas na época. Mas o que aparece nas fotos sobre aquela mina chilena ainda é um mistério. Acho que podemos considerar a ideia de que esses objetos eram dos Estados Unidos, que essa tecnologia pode ser americana. Se é, eu não sei. Mas estão interrogando o governo americano, as forças armadas americanas, dizendo, ei, por acaso esse OVNI era seu? E provavelmente respondam, não e sigam em frente. Então para eles isso se torna parte de uma investigação. Eles dizem que é só um objeto não identificado. O fato é que o governo chileno disse, não sabemos o que é isso, mas é real. E não se parece com nenhuma aeronave conhecida ou fenômeno aéreo que conhecemos. Quando imagens de alta qualidade como essas não são capazes de produzir provas irrefutáveis, temos um problema maior. Evidências fotográficas de uma câmera de 35 milímetros levaram a um elemento de investigação convincente do fenômeno ufológico. Mas o advento moderno da câmera digital abriu caminho às falsificações. Por isso, muitos especialistas questionam a validade de imagens de OVNIs. Com a tecnologia avançando, está difícil saber como evidências fotográficas vão ser usadas nas investigações de OVNIs no futuro. É como se estivéssemos em guerra. Os fraudadores têm técnicas cada vez mais sofisticadas. Começou com o Photoshop e o CGI, mas vai ficar cada vez mais complexo. Na verdade, eu acho que a invenção da tecnologia e também a rápida aceleração da ciência nos permitem coletar muitas evidências fotográficas e vídeos de coisas que provavelmente vemos no dia a dia. É provável que vamos capturar evidências de OVNIs nessas fotos e nesses vídeos. E se fotografarmos um OVNI, como podemos garantir que a imagem é autêntica? A única forma de chegar à verdade é analisar não a fotografia, mas a pessoa que tirou a foto. Seja examinando o movimento do olho, seja analisando linguagem corporal, seja vendo a combinação de palavras que a pessoa usa, seja até monitorando as ondas cerebrais da pessoa. Porque uma foto pode contar milhares de histórias, mas uma imagem pode mentir. Mas alguns na comunidade de ufologia pensam o contrário. Eu acho que a tecnologia vai mostrar o caminho para desvendar esse mistério, porque se aparecer algo no céu, provavelmente alguém vai estar com uma câmera. E essa tecnologia vai nos ajudar a capturar as evidências que precisamos para entender tudo isso. Histórias parecidas de encontros entre seres celestiais e humanos podem ser encontradas nos antigos testamentos hebraico e judaico-cristão, os livros apócrifos. Os livros que não entraram para a Bíblia, em que as pessoas são visitadas por seres que não são da Terra. Antes da Bíblia se tornar a Bíblia de hoje, havia muitos livros adicionais que faziam parte dela, faziam parte da Bíblia. Eles foram removidos no que foi chamado de Conselho de Nisseia, porque eles continham informação demais. Em Gênesis 6, se fala em observadores. Há uma espécie de anjos que descem dos céus e com as mulheres na Terra. Os deuses deliberadamente se uniam a humanos para que pudessem produzir uma raça em que pudessem confiar e controlar um pouco mais. Lendas e mitos são baseados em algo real. Mesmo sendo mitificados, distorcidos e exagerados em muitos casos, eu acredito que há um núcleo de verdade aqui. Outro tema recorrente em textos, mitos e religiões antigos é o de um cataclismo de algum tipo. Na Bíblia hebraica, por exemplo, Deus pune a humanidade por sua decadência e seus pecados. Ele envia punição em forma de uma grande chuva, que destrói quase todas as coisas vivas no planeta. Menos Moé, sua família e os animais resgatados por sua arca. Em algum ponto, tudo acabou num grande desastre cataclísmico. O mundo que eles conheciam chegou ao fim. Ondas passaram por cima de continentes. Áreas do planeta ficaram debaixo d'água. Mas aí, tudo parou repentinamente. De acordo com a Bíblia hebraica, Jó foi um dos homens mais ricos do reino. E ele possuía imensos rebanhos de gados, ovelhas e de camelos. Ele também era um dos mais justos, fazendo sacrifícios ao Deus onipotente, para poder reparar suas transgressões e os pecados da sua família. Na história de Jó, Satanás fazia parte do conselho celestial dos anjos. O conselho se reúne e Deus está na reunião do conselho e, basicamente, Deus e Satanás têm uma discussão. E Deus fala, sabe, olha o Jó, ele é muito fiel. E Satanás, que era o responsável pelo controle de qualidade, disse, é claro, você dá tudo para ele. O que podia esperar? Então, Satanás desafia a Deus e fala, e se Jó fosse tentado? E se ele não tivesse todas essas coisas maravilhosas que Deus deu para ele? O que ia acontecer com ele? E Satanás convenceu a Deus que Jó deveria ser testado para ver se ele era realmente bom. E foi quando o diabo se tornou o primeiro adversário, o primeiro testador dos seres humanos. Então, o interessante nessa história é que Satanás está, na verdade, trabalhando com Deus como um tipo de membro da equipe, um conselheiro celestial. O conselho divino do Senhor é bastante interessante, pois aprendemos que ele foi composto por vários seres angelicais, incluindo o diabo. E a ideia é que esses são seres superiores que estão na função de executar as ordens e os desejos de Deus no comando desse conceito. De fato, parece que estamos vendo um tipo de burocracia divina, algo que poderia ser visto em uma empresa ou em uma burocracia governamental. De acordo com o livro do Gênesis, Deus colocou duas árvores no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, e proibiu Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento. Satanás convenceu Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem. E Eva convenceu Adão a fazer isso, e de repente vimos que a personalidade deles mudou totalmente. Antes de comer o fruto proibido, Adão e Eva não tinham pecado. Isso significa que a única lei que Deus deu a eles, eles tinham obedecido. Então Satanás decidiu que se ele conseguisse fazê-los desobedecer aquela única lei, o pecado entraria na humanidade. E quando Adão comeu, toda a humanidade, a partir daquele momento, passou a ser egoísta, orgulhosa, e geneticamente passou a ter a capacidade, e na verdade o desejo, de se rebelar contra a autoridade. E com isso, Adão e Eva obtiveram o conhecimento do bem e do mal. Mas essa história de Adão e Eva de fato é um relato fantasioso de como o mal entrou no mundo? Ou poderia ter uma outra explicação que fosse um pouco mais profunda? Dá para pensar no caso de Eva, que na verdade está querendo amadurecer, querendo crescer. Deus quer nos manter em um estado de inocência eterna. Talvez de infantilidade. E Eva decidiu que saber tudo o que fosse possível sobre esse mundo em que ela foi colocada era mais importante do que obedecer a uma ordem específica de Deus. Um dos maiores e menos conhecidos tesouros da história é o Anel de Salomão, continha o nome de Deus gravado nele, de modo muito secreto e oculto. O Anel era algo que representava a autoridade de um mundo de fora deste. A influência do Anel podia forçar toda e qualquer pessoa que reconhecesse a autoridade extraterrestre do Anel a fazer qualquer coisa. O Anel de Salomão foi dado a ele por anjos e dava a ele poderes mágicos. O Anel de Salomão também o ajudou a construir o próprio templo. De alguma forma o Anel deu a ele o poder de controlar seres de outros mundos, digamos demônios, ou o que podemos chamar de extraterrestres. Salomão precisava de uma tecnologia superior para construir o templo. Ele sabia que deveria contatar a Ashmodai, mais tarde conhecido pelo nome grego Asmodeus, que era o chefe dos demônios. Com o Anel claramente de origem não humana, Ashmodai foi forçado a dar a Salomão tudo o que ele precisava para completar a construção do Templo de Deus. O templo foi construído no século X antes de Cristo pelo grande rei de Israel, Salomão. E foi construído inicialmente para abrigar a Arca da Aliança. Segundo a Bíblia hebraica, o Templo de Salomão dizem ter origem extraterrestre. E que a resposta pode ser achada não só nas páginas da Bíblia hebraica, mas em pergaminhos antigos. Pergaminhos cujas origens datam de milhares de anos. Vários desses pergaminhos contêm fragmentos que ficaram conhecidos como Livro de Enoque. E há relatos de uma rebelião iniciada por um grupo de anjos chamados de vigias. Agora, os vigias são muito interessantes. São anjos que interagem com a humanidade. Os vigilantes do céu. E eles são os únicos que passaram conhecimento. E quando eu olho pelo lado dos vigias terem vindo do céu, então, pessoalmente, eu os interpreto como possíveis extraterrestres. A palavra Lúcifer vem do latim. Quer dizer, lucen ferre, portador da luz. E aqueles que escolheram os antigos textos sagrados há alguns milhares de anos tenham transformado Lúcifer e o diabo em uma imagem do mal. E talvez tenha sido ao contrário. Ele era bom. De inúmeros jeitos, Satanás pode muito bem ser uma pessoa, um anjo, que foi caluniado de certo modo. Lúcifer é o portador da luz. Ele é o deus do trabalho árduo. É o único que nos traz o fogo. É o único que nos dá a oportunidade para que façamos as coisas por conta própria. Se o personagem bíblico de Satanás realmente for baseado em um ser extraterrestre, aquele que roubou a tecnologia de seus mestres para poder beneficiar o homem primitivo, então, por que será que agora ele é injuriado como uma criatura do mal consumado? De acordo com Larson e outros teólogos cristãos, as forças demoníacas sempre estiveram na Terra. E os demônios estão sempre viajando para a Terra para disseminar as sementes da ruína. Mas de onde eles estão vindo exatamente? Do inferno? Ou talvez de algum outro lugar? Parece se tratar de um tipo de realidade paralela, de uma outra dimensão, fora do nosso espaço-tempo contínuo. Eles estão lá e nós aqui. Einstein abriu uma pequena porta para a possibilidade de outros reinos. Estamos conseguindo um pequeno vislumbre sobre a realidade existente, além do nosso entendimento. Só é necessário sabermos que tem outros reinos e que estão no plano físico, o reino que os demônios atuam. Será que os diabos e os demônios podem ser mesmo seres de outro mundo? E esse reino talvez não seja um inferno, mas um mundo extraterrestre verdadeiro? Foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas, entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. Este é o Alienígenas. Responda os maiores segredos do planeta Terra. Entre 1981 e 2011, os voos espaciais da NASA voaram 135 missões. As câmeras dos ônibus espaciais tripulados e não tripulados já gravaram imagens surpreendentes de OVNIs que muitos especialistas acham difíceis de explicar. As pessoas dizem que a NASA está encobrindo a verdade sobre os OVNIs, mas quando perguntamos onde estão as provas, eles indicam os próprios filmes da NASA. Astronautas relatam terem visto coisas que podem ser decorrentes de presença alienígena. Estranhas formações na superfície de Marte. Alguns cientistas da NASA dizem que é só um jogo de luzes e sombras. E rumores de que as missões na Lua teriam objetivos secretos. A corrida para a Lua seria para se alcançar a tecnologia que foi deixada para trás por uma corrida extraterrestre. Missão em andamento. A NASA conta tudo que sabe sobre o universo ou está nos protegendo da verdade? O relatório Brookings diz especificamente, primeiro, não contem a ninguém. Se contar a alguém, você vai acabar destruindo a nossa civilização. Em 1981, a NASA lança seu primeiro ônibus espacial, o Colúmbia, marcando uma nova era na exploração espacial. Isso, de fato, nos proporcionou um tipo de laboratório flutuante no céu. Em comparação aos velhos foguetes da Apollo, em que você só punha o cinto e basicamente esperava o melhor. O ônibus espacial era um ambiente muito mais controlado para o voo espacial humano. Eles foram usados para lançar e reparar satélites, também para pesquisas científicas de ponta. E é claro que eles desempenharam um papel muito importante na construção da Estação Espacial Internacional. Pela primeira vez, a humanidade estabelece uma presença permanente no espaço, que é ocupado continuamente desde o ano 2000. O ônibus espacial foi importante para que dessemos nossos próximos passos em relação ao voo espacial humano, indo além da Lua e, essencialmente, em direção a Marte e além. Dois anos antes da primeira missão para construir a Estação Espacial Internacional, um ônibus espacial da NASA registra um vídeo impressionante do que muitos consideram ser um OVNI. O incidente do cabo condutor na missão STS-75 do ônibus espacial é uma das maiores teorias envolvendo a NASA. Centro Espacial Kennedy, Flórida. O ônibus espacial Colombo é lançado em sua missão de número 19. O objetivo é implantar um sistema de satélite experimental em órbita em um condutor Tether. A missão do ônibus espacial era lançar um cabo condutor de aproximadamente 20 quilômetros a partir de seu compartimento de carga. Essa coisa se estendia por mais ou menos 20 quilômetros, mas na realidade ele acabou rompendo ao alcançar esse comprimento. Objetos estranhos foram avistados e alguns acreditavam que se tratava de OVNIs, talvez monitorando o que a NASA fazia com este satélite, o Tether. Esta é uma transmissão ao vivo gravada pela NASA do incidente do cabo condutor da STS-75. Enquanto os astronautas filmavam o cabo, víamos esses objetos misteriosos que pareciam estar voando atrás do ponto focal no filme. Nós sabemos de fato que ele tinha 20 quilômetros de comprimento, mas parecia que essas naves passavam atrás dele. Pela matemática podemos deduzir que esses objetos eram enormes, e ninguém conseguiria explicar isso. Mas a NASA rapidamente desacredita o incidente dizendo que eram detritos espaciais. Há uma enorme quantidade de detritos no espaço. Os radares de rastreamento espacial, que estão localizados em vários locais na Terra, rastreiam literalmente milhares dessas peças. Alguns têm poucas polegadas de diâmetro, mas outros são satélites desativados, por exemplo. Cientistas estimam que há mais de 20 mil objetos maiores que uma bola de softball em órbita ao redor da Terra. Eles estão a mais de 20 mil quilômetros por hora. Nós estamos falando de balas indo em todas as direções e você pilotando um avião em meio a isso. A segurança de um voo espacial tripulado é um grande desafio. Não acho que as pessoas imaginam quanta coisa há lá fora. Chaves inglesas e luvas derrubadas por astronautas em missões anteriores. Pedaços de espuma. Todo tipo de detrito. Se qualquer um deles atingisse um satélite diretamente, poderia destruí-lo. Se qualquer um atingisse diretamente um astronauta, poderia ser fatal. Mas alguns especialistas não se convenceram de que os objetos vistos na filmagem da STS-75 sejam detritos espaciais. Quando você observa as provas concretas, os vídeos, percebe que muitas vezes esses objetos parecem ser controlados por uma forma inteligente. Que eles fazem curvas em ângulo reto. Eles não estão apenas flutuando devagar pelo espaço e depois indo embora. E esse tipo de coisa acontece repetidas vezes. Uma teoria diz que o ônibus espacial descartou detritos grandes de seu compartimento de carga minutos antes do aparecimento dos OVNIs na tela. Mas os críticos alegam que o ônibus espacial raramente descarta detritos de seu compartimento de carga. Quando a filmagem da STS-75 e o incidente de fato vieram à tona, as pessoas ficaram muito animadas com isso, que acredito que foi para muitos uma prova inegável de que havia algo enorme que não era humano voando no espaço. A NASA de fato transmitia ao vivo várias das suas missões. Portanto, essa filmagem estava sendo disponibilizada para quem a quisesse. E é toda essa turma do que podemos chamar de geeks do espaço, que aproveita para gravar as transmissões da NASA, para então tentar fazer análises e interpretações. Literalmente, quadro por quadro. Você vê esses objetos gigantescos que parecem passar por trás do Tether. Por meio de cálculos, alguns cientistas e especialistas estimam que esses objetos tinham quilômetros de diâmetro. E isso não é algo que colocamos lá em cima. Muitos na comunidade ufológica acreditam que a transmissão ao vivo da NASA pode ter capturado imagens incontestáveis de OVNIs na órbita da Terra. Mas os objetos são espaçonaves extraterrestres ou um truque da câmera. Muitos anos atrás, a NASA decidiu começar a fazer a transmissão de suas câmeras no espaço. É muito difícil que pessoas que não saibam nada sobre fotografia espacial ou sobre o aspecto das coisas no espaço consigam de fato identificar o que está acontecendo. Uma pessoa comum não vai estimar distâncias, nem vai estimar o tamanho dos objetos. Esses pesquisadores amadores, então, começaram a analisar quadro por quadro por quadro e eles fizeram algumas descobertas fascinantes de que não havia apenas o espaço, as estrelas e alguns detritos outros por aí. Parecia haver evidências de naves avistadas fora da estação espacial ou do ônibus espacial. Imagens incontestáveis do que poderia ser uma nave extraterrestre foram gravadas de diversas câmeras instaladas na Estação Espacial Internacional e também nos ônibus espaciais agora desativados. Existem várias câmeras fixas instaladas em alguns dos ônibus espaciais e dos foguetes, por exemplo. Os próprios astronautas, é claro, possuem câmeras de mão para que possam mirar e filmar coisas específicas conforme a situação. E em muitos casos, os astronautas estão seguindo ordens do controle da missão. Na verdade, se você olhar para o controle da missão em si, há câmeras instaladas na sala gravando o que está acontecendo ali o tempo todo. Estes são os vários níveis disso. A filosofia central por trás disso tudo é... Não perca nada, hein? Quem a NASA esperava encontrar na Lua? Quando falamos das missões Apolo na Lua, há uma teoria que sugere que cidades inteiras podem existir no lado negro da Lua. Cidades que a NASA sabia que existiam. Dessas missões teriam sido trazidos à Terra artefatos das ruínas desses antigos locais. A lei do Congresso diz que tudo o que eles descobrirem é sujeito a sigilo e deve ser mantido em segredo e longe do povo americano para decidir se eles fizessem mesmo algum tipo de contato extraterrestre. Se encontrassem artefatos na Lua ou em Marte, ou se tivessem contato direto com uma inteligência superior, o que deveriam fazer? O relatório Brookings diz especificamente, número 1, não contem a ninguém. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati. Que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Então permanece a questão, esse conhecimento foi passado através das sociedades secretas durante gerações? E isso pode relacionar as sociedades secretas que conhecemos nos tempos modernos àquelas dos tempos dos faraós? A verdadeira missão da NASA no início era essencialmente ir até a Lua, capturar evidências do fato de que houve uma civilização avançada anterior nesse sistema solar e voltar. Agora que esse objetivo foi cumprido, o propósito da NASA parece ser a revelação muito lenta dessa informação. Se o conhecimento antigo nos guiou até a Lua, o que o passado pode revelar sobre nosso futuro aqui na Terra? E com a continuação das explorações da NASA no espaço, podemos finalmente encontrar provas de seres alienígenas, com provas de nossas próprias origens alienígenas? É um incentivo enorme. Qualquer nação na Terra que possuísse tecnologia extraterrestre seria evidentemente a força dominante do planeta durante um bom tempo. Muitos entusiastas acreditam que cientistas aeroespaciais americanos vêm trabalhando em um disco voador em segredo desde a década de 1940. Publicamente, as tentativas fracassaram. Mas, nos bastidores, há rumores de que eles conseguiram projetar um dos mais avançados veículos já conhecidos. Ao longo dos anos, várias patentes foram concedidas a naves em forma de disco. É como se fosse um sonho para os engenheiros aeronáuticos e inventores. Seríamos capazes de fazer algo assim voar? O engenheiro-chefe aeroespacial John Frost, trabalhando para Havlan, no Canadá, monta um veículo de teste para a prova de conceito chamado AeroCar. Concebido originalmente como um jipe voador, esperava-se que ele substituísse o helicóptero em batalha. Uma das coisas que os céticos adoravam alegar durante os anos 50 e 60 era que as forças armadas poderiam estar testando aeronaves em forma de disco voador. Eles apontam especificamente para uma, o Avrocar, que era basicamente um disco voador na forma metálica. Infelizmente, quando você observa a filmagem, o que você vê é essa coisa apenas pairando alguns metros do chão e balançando-o de um jeito bem instável. De fato, um objeto em forma de disco é surpreendentemente instável. Eles não conseguiram encontrar uma forma de tornar essa nave estável o suficiente para fazer um voo que valesse o trabalho. Eles atiraram no hangar e tentaram fazê-la subir. Isso simplesmente não aconteceu. Logo, se tornou claro que o conceito original apresentava falhas e o projeto do Avrocar foi cancelado. Isso pode parecer estranho. Os frisbees parecem voar bem. Quem sabe, talvez aquela filmagem antiga e trêmula do Avrocar fosse... fosse apenas só para enganar. Talvez ele tenha funcionado, no final das contas. Mas se há outras civilizações nos visitando, se não milhares, milhões de anos à nossa frente, seríamos capazes de entender a tecnologia deles? A questão é, será que a ingenuidade americana criou um disco voador que realmente voasse? Pergunte a si mesmo. Se um avião de caça caísse, digamos, 300 anos, será que alguém seria capaz de entender o que ele era ou até reconstruí-lo? Muitos especialistas acreditam que se uma nave alienígena caísse nas mãos do governo, eles não desperdiçariam a chance de compreender seu design e manteriam todo o projeto em segredo. Claro que eles tentariam entender o seu funcionamento. É claro que eles tentariam usar essas informações para assegurar aos Estados Unidos todo esse poder, essa tecnologia. Aviões modernos carregam milhões de pessoas todos os dias e ônibus espaciais enviam os seres humanos ao espaço. Esses são exemplos da tecnologia moderna, mas existirão evidências de que essas incríveis realizações ocorriam milhares de anos atrás? É preciso questionar se falta uma parte na história. Os homens da Antiguidade poderiam ter conhecimentos além de nosso tempo? Como teriam chegado a eles? Eu acho que as pessoas na Antiguidade foram visitadas por seres que não vinham da Terra e que lhes deram tecnologias científicas. A capacidade humana para viajar no espaço exigirá sistemas de propulsão mais avançados, vários dos quais estão sendo pesquisados pela NASA. Existe uma grande diversidade de tecnologias avançadas de propulsão que estão sendo atualmente desenvolvidas e estudadas pela NASA e por outros pesquisadores. Uma versão exótica usa um lançamento auxiliado por catapulta. Usa-se uma tecnologia derivada dos trens de levitação magnética para construir um trenó de levitação magnética que transporta o foguete. Atinge Mach 1 e então lança o foguete. Uma das grandes teorias da comunidade ufológica é que se uma nave alienígena realmente caiu em Roswell, no Novo México, em 1947, nós agora possuímos aquela tecnologia. Em outras palavras, o governo, as forças armadas, a comunidade científica, todos se reuniram em segredo e extraíram todo tipo de descoberta científica e tecnológica dos destroços. A teoria da engenharia reversa sustenta que, se uma nave alienígena caísse aqui na Terra, nós, como cientistas humanos, seríamos capazes de efetivamente pegar esta tecnologia e saber como ela funciona. Algumas aparições jovenes não podem ser explicadas e muitas delas ocorrem perto de bases militares. Seria isso uma coincidência? Ou será que existe uma conexão? Dizem que os chips de circuito integrado, os óculos de visão noturna, os lasers, os coletes à prova de balas, vários tipos de tecnologia provém de uma nave alienígena que caiu em Roswell. Então, nós pegamos nossa tecnologia, que não é tão avançada, e a aprimoramos. E igualamos os seus níveis. Acho que as pessoas na antiguidade eram visitadas por seres que não vinham deste planeta. E eles nos deram cultura e tecnologias científicas para melhorar nossa vida na Terra, passando de primitivos a uma cultura mais desenvolvida. Se as culturas antigas pudessem produzir uma máquina de voar viável, elas seriam mais avançadas do que pensamos hoje. Isso muda a nossa perspectiva das sociedades antigas. É um fato que nossos ancestrais eram mais inteligentes e tinham mais capacidades tecnológicas superiores do que nossos livros de história acreditam a eles. É preciso questionar se falta uma parte na história, e sinceramente acho que sim. Acho que existe um episódio esquecido na história humana, e nós somos uma espécie com amnésia. Nós realmente não lembramos quem ou o que somos. Estou convencido de que haja evidências que comprovem uma visita alienígena, pois existem muitas anomalias que não sabemos explicar. Alguns especialistas acreditam que ele poderia explicar algumas notáveis aparições recentes de OVNIs. Você tem esse triângulo preto que voa pelo céu e é fotografado flutuando por aí que mostra o que poderia ser essencialmente uma tecnologia stealth, aeroespacial que os Estados Unidos poderiam estar desenvolvendo. Se realmente isso existe, será que essas coisas não são alienígenas, mas sim projetos supersecretos de aviação, que o governo não mediria esforços para esconder e acobertar? Supostamente, mesmo que ainda não tenham provas, esta é uma aeronave triangular desenvolvida pelos militares que pode voar a uma velocidade altíssima, com um desempenho diferente de qualquer tecnologia aérea que conhecemos atualmente. Existe uma mistura de fato e ficção aqui para entrar na comunidade da aviação e existe um grande mistério aqui. Mas o que o diferencia das naves tradicionais é algo chamado de propulsão eletrogravitacional. Seria realmente a grande maravilha da propulsão. Isso, novamente, nos levaria aos domínios da ficção científica, portanto, é uma área que muitas pessoas examinam com extrema seriedade. É possível que eles tenham utilizado a engenharia reversa que quer que tenha caído e basicamente tenham transformado a tecnologia alienígena na época em algo comum nos dias de hoje. As civilizações eram muito mais avançadas do que nós acreditamos e, literalmente, tão avançadas como nós somos hoje. Será que os antigos viram entidades reais como deuses antigos, astronautas antigos que realmente voavam no que se parecia com aviões modernos? Essa pergunta é uma questão científica e temos de fazê-la constantemente. A resposta possível quanto aos alienígenas terem nos visitado no passado pode ser positiva. Algumas evidências sugerem que o governo está desenvolvendo espaçonaves terrestres supersecretas. Mas como o governo mantém um nível tão alto de controle e sigilo sobre inovações tecnológicas que datam da década de 1950? Os Estados Unidos são uma nação de inovação, análise e progresso, ciência e tecnologia, mas, de vez em quando, as pessoas que tentam inventar coisas acabam se opondo à lei do sigilo de invenções de 1951. Mais de 5 mil patentes americanas foram recusadas, mantidas em segredo e suprimidas sob a lei do sigilo de invenções. A pergunta é, por quê? Vários tipos de coisas podem ter usos que o governo dos Estados Unidos não gostaria de ver exposto, por exemplo, os soviéticos, os chineses ou terroristas. Mas isso levanta uma pergunta, o que é que eles estão escondendo? Algumas dessas coisas passaram décadas enterradas. no que eles vêm trabalhando em segredo de portas fechadas, a lei do sigilo de invenções talvez seja uma forma de ter a tecnologia avançada sequestrada pelo governo, as forças armadas e a comunidade de inteligência. Alguns especialistas acreditam que o governo pode ter mais em mente do que a segurança nacional. Eles podem muito bem ter simplesmente começado a criar, a desenvolver, pegando a ideia de alguém aqui e entregando aos cientistas dali para que eles tenham carta branca para fazer o que quiserem com isso. Lasers, espaçonaves, coisas que nem podemos imaginar. Talvez já tenhamos isso tudo, mas pode ser que eles sejam mantidos longe da mídia e do público. 12 de julho de 1984, órbita da Terra. Um dos maiores segredos do planeta Terra. Em 1984, cosmonautas soviéticos a bordo da missão Salyut 7 encontraram o que só conseguiram descrever como imensas entidades no espaço que foram comparadas a anjos. A Salyut 7 foi uma estação espacial russa que operou entre 1982 e 1991. Eles avistaram um brilho alaranjado estranho e claro, o cenário de pesadelo era que se tratasse de algum tipo de incêndio. Mas quando eles olharam para fora não viram fogo algum e sim uma névoa estranha de plasma e quando ela se tornou mais visível eles viram o que acreditaram ser sete figuras imensas assim literalmente do tamanho de uma aeronave 747. Mas muitos na comunidade científica acreditam que os experimentos dos cosmonautas o baixo oxigênio e outros fatores psicológicos podem ter contribuído para uma alucinação em grupo. Sabemos que eles estavam conduzindo experimentos médicos de algum tipo não sabemos os detalhes então esse pode ter sido um fator também é claro sabemos que as oscilações na pressão e no oxigênio podem afetar o cérebro. O controle de missão russo estava otimista de que quando a segunda equipe chegasse a situação se resolveria e eles obteriam respostas. Esse incidente foi intrigante pelo fato de que alguns dias depois outros três cosmonautas chegaram à estação espacial e avistaram exatamente a mesma coisa. esse fluxo alaranjado estranho ressurgiu e essas entidades o que quer que fossem reapareceram. O que exatamente os cosmonautas da Salyut7 viram? Em termos de testemunhas e confiabilidade podemos dizer que os cosmonautas estão bem no topo da lista. Trata-se de profissionais altamente treinados com absolutamente nada a ganhar. e provavelmente muito a perder inventando uma história dessas. Então quando esse tipo de pessoa relata tudo isso é certo que essa é a sua melhor lembrança do que aconteceu. As autoridades espaciais russas rejeitaram os relatórios dos cosmonautas mas muitos na comunidade ufológica veem essa história como uma outra forma de contato alienígena. o avistamento da Salyut 7 de fato nos mostra a grande variedade de coisas que as pessoas acabam vendo mas acho que quando analisamos toda a gama de relatos fica rapidamente claro que existe uma grande diversidade entidades robóticas sondas de inteligência artificial alienígenas anjos sabe grandes estruturas bem isso levanta a pergunta o que pode estar lá fora e eu acho que a resposta não é apenas uma forma de vida mas toda uma gama delas existe todo um cosmos lá fora que é possivelmente cheio de uma grande variedade de vida claro a mais comum é a forma de vida biológica com duas pernas e dois braços seja a cabeça maior ou menor que a dos olhos maiores o que já conhecemos mas isso pode ir muito mais longe pode haver formas de vida biológicas mas também mecânicas como a inteligência artificial máquinas pensantes que são muito mais avançadas do que entidades biológicas que podem se tornar inteligentes de uma maneira inimaginável a imensidão do cosmos combinada a uma grande variedade de descrições oculares de contato extraterrestre aponta para a existência de civilizações alienígenas avançadas e é apenas uma questão de tempo até que nós as descobramos mas como a humanidade deveria reagir se fôssemos contactados por uma forma de vida mais avançada se 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 descobríssemos que estamos sendo vigiados que os extraterrestres estão realmente aqui observando a raça humana acho que teríamos que tomar cuidado para responder se é que devemos fazer isso claramente estaríamos lidando com uma civilização em posse de uma tecnologia capaz de nos destruir em instantes então não deveríamos antagonizar essas pessoas precisaríamos tomar as decisões adequadas se algum dia fôssemos encontrados por algum tipo de raça alienígena mas ainda assim muitos se perguntam como seria esse primeiro contato será que vamos detectar um sinal de outra civilização será que haverá uma invasão alienígena não sei como será o desenrolar de nada disso mas de qualquer forma será um momento decisivo da história da humanidade se e quando acontecer esse primeiro contato mudará como conhecê-los o desenrolar dessa história será de uma forma completamente diferente de quaisquer formas imaginadas por escritores de ficção científica ou cientistas o primeiro contato pode envolver algo tão diferente tão bizarro tão inesperado que não será nada como nós imaginamos se os alienígenas existem como podemos nos comunicar com eles se enviássemos uma mensagem o que ela diria como a enviaríamos duas organizações tem a missão de vasculhar a vastidão no espaço em busca de sinais de vida extraterrestre mas se leva centenas milhares e até mesmo milhões de anos para a luz de estrelas distantes chegar à terra quanto tempo levaria para que um alienígena respondesse aos nossos chamados será que há alienígenas fazendo contato conosco neste exato momento há milhares de anos queremos saber se estamos sozinhos no universo hoje talvez tenhamos a tecnologia necessária para responder a essa pergunta mas a busca científica por inteligência extraterrestre começou no fim da década de 1950 com o nascimento do SETI SETI é a sigla em inglês para busca por inteligência extraterrestre e ela é composta por radioastrônomos que acreditam que se existem civilizações lá fora a melhor forma de detectá-las é por meio da captação de sinais de rádio enviados por elas inadvertidamente através de aparelhos como televisão ou rádio ou propositalmente em uma tentativa de contato O seu objetivo principal é a comunicação com alienígenas eles escutam e enviam mensagens periodicamente com esperança de fazer contato eles tentam detectar ondas de rádio por meio da radioastronomia existem rádios telescópios potentes aqui na terra que são utilizados principalmente para fazer varreduras nos céus em busca de algum tipo de sinal que seja diferente daquele naturalmente encontrado no universo mas o que é uma onda de rádio por que elas são importantes e de onde elas vêm tudo que encontramos lá no alto emite algum tipo de onda ou algum tipo de sinal de rádio que é diferente dos demais um planeta ou um exoplaneta vai emitir uma onda e um sinal de rádio diferente de um quasar uma nebulosa ou uma galáxia estamos girando em meio a um universo infinito por isso capturar ondas de rádio de espécies alienígenas não é tão fácil quanto parece infelizmente é muito pior do que procurar uma agulha no palheiro em meio a tantas emissões naturais de ondas de rádio lá fora nós precisamos descobrir qual delas se destaca indicando alguma inteligência os corpos celestiais com campos magnéticos produzem ondas de rádio e essa radioação eletromagnética possui frequências distintas ao observar essas frequências diferentes os cientistas sabem dizer de que objetos elas vêm 16 de novembro de 1974 Porto Rico em 1974 os cientistas desenvolveram uma mensagem um sinal de rádio que seria transmitido do radiotelescópio Arecibo ao Cosmos na esperança de que alguém estivesse ouvindo essa ideia partiu do astrônomo Frank Drake e ele utilizou números primos para enviar uma mensagem binária que se fosse recebida por meio do sinal pudesse ser decodificada de duas formas branco preto ou preto branco a mensagem contém informações importantes sobre a terra era uma representação diagramática do próprio telescópio Arecibo dos seres humanos e também de algumas informações básicas sobre o planeta e a vida na terra a mensagem é enviada a um aglomerado estelar distante conhecido como M13 mas os críticos apontam um problema a respeito dessa metodologia nós nós íamos transmitir essa mensagem a um sistema estelar que estava a 21 mil anos luz de distância considere por um instante que alguém de fato estivesse ouvindo nós demoraríamos 21 mil anos para saber é um tempo de espera muito longo mas agora imagine também que alguém quisesse responder levaria outros 21 mil anos para a mensagem ser transmitida de volta presumindo que ela fosse viajar a velocidade da luz levaria ao todo 42 mil anos só para dizer oi isso é exatamente o que eles esperariam mas eles dizem que a tecnologia está chegando a um ponto em que se existem outras civilizações lá fora espera-se que elas sejam encontradas nos próximos anos mas muitos cientistas também argumentam que o fato de encontrar vida inteligente no universo provavelmente significa que ela será mais evoluída o que pode ser um dos nossos maiores problemas existe uma certa ironia de que conforme as civilizações progridem elas se tornam mais reservadas e não mais chamativas percebemos isso na transição da tecnologia analógica para digital na verdade a digital produz muito menos sinais de rádio detectáveis a distâncias interestelares pode ser difícil detectar civilizações alienígenas avançadas por meio de ondas de rádio convencionais a menos que como nós elas estejam tentando se comunicar de propósito o sinal o sinal lógico é uma sequência de números primos as chances disso acontecer naturalmente são é claro infinitamente pequenas logo se detectamos um sinal de rádio que é uma sequência de números primos isso grita que existe uma civilização por aí tentando chamar a nossa atenção talvez um dia em um futuro não muito distante um de nossos sinais seja ouvido por uma civilização alienígena os críticos da sete dizem vamos lá esta organização está cheia de cientistas brilhantes que procuram há anos e jamais encontraram algo mas a busca está apenas começando o mais antigo ensinamento compartilhado entre nós é que a revelação chocante de que o jardim do éden não estava em nenhum lugar na face da terra mas que a terra é oca e que o jardim do éden é um território inteiro no interior da terra adão provavelmente tinha pais uma mãe e um pai e Deus trouxe adão de algum outro lugar para cá nós não sabemos o que é uma outra dimensão um outro mundo somos metade físico e metade algo muito maior celestial extraterrestre divino 13 de junho de 2014 os cientistas que pesquisavam o manto da terra anunciaram que descobriram o que eles acreditavam ser uma grande massa de água três vezes o volume de todos os nossos oceanos juntos contidos dentro de uma camada mineral a 640 quilômetros no interior da terra a descoberta abala os alicerces do que os cientistas e estudiosos pensavam que sabiam sobre o chão sob nossos pés nós apenas arranhamos a superfície da terra nós perfuramos três quilômetros e tivemos que parar porque ficou muito quente dos 640 quilômetros para o núcleo da terra descemos apenas três isso não é nada temos mais de 70 programas espaciais ativos no momento podemos falar mais sobre a superfície da lua do que da superfície abaixo dos nossos oceanos nossa compreensão científica da estrutura interna da terra é baseada em observações de ondas sísmicas geradas durante terremotos e do conhecimento do campo gravitacional da terra respeitados cientistas e matemáticos há muito especulam sobre uma teoria que ficou conhecida como terra oca o cientista Edmond Halley ficou famoso pelo cometa Halley mas ele também estava muito interessado na terra e um dos desafios era que ele estava tentando descobrir como era a estrutura real do interior da terra ele tinha uma teoria fascinante não apenas de uma terra oca mas uma terra com múltiplas camadas e muitas atmosferas diferentes com muitas camadas diferentes de terra circulando a terra e sendo concêntrico a medida que vai para o centro 75 anos depois o matemático do século 18 Leonard Euler desenvolveu a sua própria teoria da terra oca sem camadas concêntricas e com um sol no centro abrangendo mil quilômetros Euler era um matemático talentoso ele desenvolveu essa ideia de que o planeta a terra não é só oca mas que os polos são afilados e que existem entradas para o núcleo interno nos polos norte e sul da terra ele imaginava que havia civilizações avançadas que vivem no interior do planeta ideias de uma terra oca ocupada seria revisitada quase dois séculos mais tarde em 1947 quando o famoso explorador polar almirante Richard Byrd sobrevoou o polo norte em missões de reconhecimento Byrd supostamente relatou em seu diário privado sobre uma terra misteriosa além do polo norte que ele chamou de o centro do grande desconhecido o almirante Byrd conseguia voar para o polo norte e voltar e voando gravou algumas áreas verdes luxuriantes onde não deveriam estar e então três anos mais tarde sobrevoou o polo sul há rumores de que quando a força tarefa do almirante Byrd chegou na antártica uma das primeiras coisas que eles descobriram foi uma entrada para uma civilização terra oca que era povoada por seres muito avançados o almirante Byrd fez várias declarações extraordinárias inclusive sobre o que ele chamou de um novo tipo de embarcação que poderia voar de polo a polo isto foi relatado em jornais no Chile e na Argentina e finalmente em jornais ingleses também e quando Byrd voltou para os Estados Unidos ele foi levado a Washington onde foi interrogado muito pesadamente sobre suas declarações e supostamente foi dito a ele para parar de falar sobre isso seria possível que as entradas para um outro mundo se encontrem nos polos da terra e sendo assim teria o almirante Byrd passado por uma delas mas ao invés de conduzir para o interior da terra seriam portais para outra dimensão Lively Ontário Canadá a pouco mais de um quilômetro e meio de profundidade está um dos laboratórios de física mais isolados do mundo o Snow Lab a instalação foi construída nas profundezas da terra a fim de bloquear a radiação cósmica isso poderia permitir que os cientistas vislumbrem um elemento que eles estão seguros de que existe em todo o cosmos mas foram incapazes de detectar os físicos afirmam que tudo o que podemos observar representa menos de 5% do universo o que constitui o resto é completamente desconhecido mas cogitam incluir uma substância misteriosa chamada matéria escura sabemos que a maior parte da matéria no universo não é feita de átomos ou núcleos atômicos é algo totalmente diferente há uma longa lista do que a matéria escura pode ser e algumas coisas já sabemos que são buracos negros por exemplo que fazem parte da massa do universo se se você olhar além do sistema solar você pode ver as órbitas de várias galáxias universos sistemas solares planetas tudo isso e podemos mapear suas órbitas e percebemos que a ausência de matéria que não podemos ver através da luz isto é o que chamamos de matéria escura a existência de matéria escura não foi cientificamente aceita até a década de 80 desde aquela época muitas especulações científicas têm sido feitas quanto a sua verdadeira natureza as teorias variam entre ela ser como uma cola que mantém a posição do universo visível ou ser uma galáxia sombria que contém em si um universo paralelo uma teoria é de que as partículas de matéria escura são partículas que não fazem parte deste universo estas dimensões ocultas de alguma forma permitem que essa matéria escura exista é como uma sala secreta você tem uma mansão enorme e descobre que é uma sala secreta mas você não sabe onde é os cientistas estão dizendo que essas dimensões superiores podem de fato representar camadas habitáveis de realidades que estão escondidas de nós um mundo que está fora da nossa habilidade física de medir mas no qual existem pessoas vivendo e essas pessoas poderiam ir e vir a nossa realidade o tempo todo poderia um mundo extraterrestre estar localizado em um universo paralelo escondido dentro da matéria escura sendo assim poderia a nossa exploração científica atual da matéria escura nos levar a descobrir que não estamos sozinhos no universo mas se uma outra terra existe em outra dimensão sob os nossos pés ou em uma galáxia distante o que sua descoberta significaria para o futuro da humanidade se descobríssemos a outra terra o lugar que temos procurado o mundo perdido seria profundamente humilhante seria uma enorme mudança de paradigma a história mudaria de uma forma muito radical se chegarmos a encontrar um outro planeta com vida nele isso confirmaria o que as tradições espirituais e sagradas tem dito que somos na verdade parte de uma família maior talvez de outras civilizações temos esta origem cósmica temos esta impressão dentro de todos nós de que a nossa origem está lá fora se descobrirmos vida inteligente a pergunta que temos que fazer é serão aquelas mesmas pessoas que nos visitaram no passado estará a humanidade à beira de descobrir a evidência definitiva de que não estamos sozinhos será que vamos saber que existe outra vida inteligente no universo talvez muito mais antiga e mais avançada do que a dos seres humanos e poderia tal descoberta nos obrigar a redefinir tudo o que sabemos sobre nós mesmos talvez um dia em breve descobriremos que existe uma outra terra e não apenas uma mas milhares todos nós queremos saber os alienígenas existem e já visitaram a terra muitos especialistas acreditam que apenas um tipo de encontro poderia trazer evidências concretas da existência de alienígenas um avistamento em massa um avistamento em massa é um evento que ocorre quando há não apenas uma ou duas mas várias testemunhas oculares isso é muito importante porque quando uma testemunha ou duas contam uma história a chance de engano é muito grande o ideal é que haja um avistamento em massa na cidade onde não existe a intenção de encontrar um ovni e eles ocorrem podem ser raros mas eles ocorrem sim muitos avistamentos famosos de ovnis ocorreram em locais remotos com apenas uma testemunha ocular mas nem todos alguns ocorreram em cidades grandes e foram assistidos por centenas de pessoas o incidente de Madagascar 16 de agosto de 1954 Antananarivo Madagascar dezenas de funcionários da Air France tinham acabado de receber uma entrega grande pelo correio e estavam conversando tranquilamente perto de uma das ruas mais movimentadas da capital de Madagascar de repente alguém aponta para o céu e todos na rua ficam impressionados com o que vem milhares de pessoas testemunharam um objeto estranho que no início parecia um plasma verde indo em direção ao solo e as pessoas pensaram que fosse algum tipo de bola de fogo ou meteoro no total é quase impossível estimar quantas pessoas avistaram essa coisa mas com certeza foram centenas se não milhares possivelmente dezenas de milhares eles esperavam que depois que ele caísse atrás de uma colina acontecesse uma colisão seguida de uma grande explosão mas nada aconteceu alguns momentos depois eles viram a nave novamente e ela apareceu um pouco maior visualmente do ponto de vista deles e eles viram que não havia apenas aquele único ovni mas um segundo ovni de formato metálico que parecia seguir o primeiro as testemunhas também descrevem uma chama saindo de trás do segundo ovni era um alienígena um programa super secreto não sabemos mas contar com a presença de mais de mil testemunhas todas altamente qualificadas e treinadas que veem algo e dizem não se parecer com nada que elas já tivessem visto antes elas sabiam que aquilo era algo inexplicável as testemunhas incluíam os funcionários técnicos da Air France incluindo o Messie Companhac que era um ex oficial militar e uma das principais testemunhas Companhac descreve um objeto em forma de lente que parecia um plasma verde do tamanho de uma aeronave DC4 seguido por um ovni menor metálico e silencioso esses dois objetos passaram diretamente por cima da cidade sendo avistados por centenas talvez milhares de pessoas e ele como um ex oficial militar e um cientista altamente capacitado da Air France claro que era uma testemunha bastante confiável anos anos depois o governo francês realiza um estudo abrangente dos ovnis e o incidente de malagascar é visto como uma evidência importante ter companhia contou sua história cameta e esta talvez tenha sido uma das razões pelas quais cameta chegou inclusive a conclusão de que alguns ovnis poderiam ser de origem extraterrestre quando avistamos naves inexplicáveis no céu e é claro que elas podem ter sido feitas por humanos sempre há essa possibilidade mas isso foi em 1954 agora nós estamos no século 21 se isso fosse tecnologia ela seria nossa se isso tivesse sido feito por humanos na terra meu palpite é que já teríamos visto algo parecido deixando a tecnologia de lado será que os avistamentos em massa são capazes de levar a uma histeria em massa na década de 1950 com panel robertson foi concluído que esses casos de ovnis poderiam sim ser a causa dessa histeria em massa que a ameaça não era pelos alienígenas em si se estivessem aqui era pelas próprias pessoas os humanos aqui na terra eram a ameaça porque de repente você percebe que simplesmente já não está mais no controle tudo em que você foi levado a acreditar acabou o pensamento era que se as pessoas estavam literalmente entrando em pânico nas ruas por causa dos ovnis os soviéticos poderiam plantar falsas histórias sobre ovnis como um prelúdio para atacar ou invadir esta foi uma das razões pelas quais o governo dos estados unidos cogitou que talvez as aparições não fossem reais mas as testemunhas oculares de madagascar não ficaram histéricas pois elas alegavam já ter visto esses ovnis antes o que elas viram era muito real elas viram o que viram descreveram o expostas a esse tipo de assunto antes e por isso seus testemunhos são muito mais valiosos tratava-se de testemunhas não contaminadas cujo relato é de extrema importância e há um outro grupo de testemunhas cujos relatos não são afetados pela mídia tradicional os cachorros latiam os animais nas fazendas estavam enlouquecendo algo claramente os incomodava e o intrigante com relação a isso é que a esfera que era completamente silenciosa parecia provocar reações fortes isso é algo que leva os avistamentos de ovnis do campo da especulação algo que de fato ocorreu com todas aquelas pessoas que os viram os avistamentos em massa de objetos voadores não identificados são raros mas quando acontecem os investigadores obtêm muitas evidências quando temos 50 testemunhas ou 100 testemunhas a chance de que todas elas estejam erradas é quase nula por isso eu acho que quando se trata de evidências um avistamento em massa é algo muito mais valioso mas mas o que acontece quando um avistamento em massa se torna um assunto de segurança nacional vale do hudson nova iorque os avistamentos de ovnis no vale do hudson foram possivelmente um dos incidentes em massa mais importantes na história houve durante muitos anos mas com um ápice em 1983 até onde foi noticiado pela mídia um total de aproximadamente 5 mil avistamentos individuais e isso envolvia é claro comunidades inteiras no assunto um dos primeiros relatos veio de um policial aposentado tudo começou com um policial aposentado em seu quintal sentado na varanda que via com frequência os aviões de linhas aéreas comerciais sobrevoando sua casa esperando que este fosse mais um caso ele viu uma nave triangular misteriosa com luzes coloridas diferentes algo que ele não sabia explicar a polícia local recebeu inúmeras ligações a polícia não conseguia realizar suas atividades normais eles não conseguiam responder aos chamados diários de crimes porque muitos civis ligavam dizendo que tinham visto ovnis estima-se que mais de 7 mil pessoas tenham visto ovnis no vale do Hudson o que gerou uma variedade enorme de descrições bem o que as pessoas mais viam eram luzes individuais no céu mas essas luzes estavam em formação e parecia que elas estavam localizadas abaixo de uma nave gigante em forma de V e eu acabei ouvindo de algumas pessoas descrições do tipo um Walmart voador ou campos de futebol voadores essas coisas tinham uma escala quase sem precedentes em 24 de julho de 1984 um ovni é avistado acima de uma planta nuclear altamente sensível o aspecto mais perturbador de toda onda de ovnis do vale do Hudson foi o avistamento acima da usina nuclear de Indian Point em um dado momento um ovni foi visto bem acima da instalação e numa questão de poucos metros de distância do reator e naquele ponto é normal que haja uma zona de total exclusão aérea em torno dele os reatores nucleares de Indian Point são operados pelo governo federal e há rumores de que eles alimentam várias bases secretas do governo em Connecticut e em Nova York Quando falamos em instalação sensível como um reator nuclear uma aeronave não identificada acima da instalação já é um grande problema mas se ela tiver pouco mais de 300 metros e ninguém fizer ideia do que se trata o problema será muito maior se uma aeronave por exemplo colidisse ali poderia ocorrer um desastre nuclear de magnitude de Chernobyl por esse motivo o supervisor da planta nuclear em certo ponto cogitou entrar em contato com as autoridades para pedir um ataque aéreo a este objeto misterioso conforme a situação tensa se desenrola as testemunhas não se preocupam apenas com o que está no céu mas também com por que ele está lá se você observar os últimos 10 15 20 anos perceberá um grande aumento na onda de avistamentos ao redor do mundo será que estamos nos preparando para algo eu não sei mas toda vez o ritmo desse fenômeno acelera e é esta certamente uma possível conclusão mas para alguns especialistas apenas um avistamento em massa não é o suficiente para fornecer ao mundo provas concretas da existência de alienígenas a história nos mostra que um avistamento em massa em si com mais de mil testemunhas vídeos de vários ângulos fotografias e afins não vai convencer as massas uma situação que eu acredito que certamente resolveria essa questão de uma vez por todas seria se ocorresse um avistamento em massa por exemplo no Super Bowl ou durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos algo assim levaria todo o fenômeno ufológico do campo da especulação a linha do fato absoluto e concreto eu acho que para que uma conclusão assim chegue a sociedade como a raça humana ou a sociedade mundial de que os alienígenas são reais é necessário que haja algum tipo de contato e com relação a isso eles precisarão que um alienígena pouse no gramado da Casa Branca ter um tapa na cara do presidente e diga conte ao seu povo que estamos aqui e eu acho que isso é o que vai acontecer por fim alienígenas expondo os maiores segredos do planeta terra 15 de outubro de 1979 Rio de Janeiro Brasil a respeitada pianista Lully Oswald está dirigindo à noite com uma amiga em uma estrada costeira a 48 quilômetros ao norte do Rio de repente a centenas de metros da costa ela vê ovnis saírem da água Elas viram um ovni passaram pelo que a comunidade de ufologia chamaria do caso clássico de uma abdução alienígena momentânea Lully Lully e sua amiga depois descreveram o que viram como um ovni preto mais escuro que o céu com uma cúpula de mais de 300 metros de largura dois ovnis menores seguem o carro delas Lully e sua amiga entram em desespero mas instantes depois elas se encontram dirigindo na estrada de novo tudo está normal exceto por uma coisa se passaram três horas investigadores então descobrem que outros avistamentos de ovnis foram registrados na mesma posição naquela estrada mas o pesadelo de Lully só começa realmente quando ela faz um tratamento com hipnose ela pergunta a um dos seres de onde eles vêm e ele descreve um túnel que se liga a um portal debaixo da Antártida essa foi uma das descobertas do caso Lully Oswald que realmente existem os chamados portais entradas talvez para outros locais outras dimensões e que não conseguimos enxergar esses portais porque eles estão nos oceanos algumas pessoas acreditam que existem outras dimensões ao nosso redor e que elas têm leis da física completamente diferentes das nossas o universo é um lugar tão vasto que a luz das estrelas que vemos à noite estrelas em nossa própria galáxia leva centenas de anos para chegar até nós e existem milhares de galáxias no universo dentro do universo a terra é como um grão de areia no saara então se extraterrestres já nos visitaram como eles nos encontraram de onde eles vieram e como eles atravessaram essa distância incomensurável uma das teorias populares é de que há um buraco de verme um portal através do qual uma civilização alienígena pode viajar não há uma linha reta que conecta o ponto A ao ponto B mas em essência algo que altera o espaço e tempo e reúne esses dois pontos mas recentemente a NASA descobriu que portais podem não ser apenas tema de ficção científica o satélite FIMES da NASA foi feito para detectar campos eletromagnéticos que interagem com a terra campos que criam as auroras boreais mas o satélite encontrou algo ainda mais incrível esse satélite FIMES já localizou portais no campo magnético da terra eles são chamados de pontos X essas partículas são lançadas de um lado do sol atravessam o ponto onde a ponte ou a barricada de dois campos magnéticos se unem atravessam isso e causam um grande efeito aqui no planeta terra e isso causa o show de luzes das auroras boreais que iluminam nossa atmosfera eles são de um ponto de vista inegavelmente científico um caminho pelo qual do campo magnético do sol ao campo magnético da terra ocorre esse fluxo imagine um homem numa canoa esse homem vai ter que remar mas agora imagine esse mesmo homem num rio caudaloso sabe esse homem não tem que fazer nada é só seguir a correnteza e talvez seja assim que extraterrestres estão usando um fenômeno natural que ocorre no universo para viajar muitos especialistas acreditam que o satélite FIMIS da NASA pode ter descoberto o processo de como os portais se formam e isso pode ser a chave para entendermos a tecnologia extraterrestre estamos prestes a entender essas pequenas descobertas no universo talvez um dia possamos entender que há um portal entre o ponto A e o ponto B que em vez de criar uma linha reta que levaríamos mais de 100 mil anos para atravessar é possível passar por um portal e chegar lá em um dia e meio nosso entendimento limitado do universo físico pode ser a única coisa que nos impede de atravessar a galáxia mas quando chegar o momento em que humanos poderão viajar para além da lua como qualquer explorador vamos precisar de um mapa sendo você humano ou alienígena se você quer chegar do ponto A ao B precisa de um mapa 19 de setembro de 1961 Portsmouth New Hampshire Betty Barney Hill estão dirigindo numa área rural de New Hampshire quando segundo eles 11 criaturas humanoides e um ovni os abduzem e um desses alienígenas supostamente mostra um mapa Betty quando Betty Hill fez uma sessão de hipnose uma das coisas que ela lembrou foi que eles mostraram a ela o que ela descreveu como mapa estelar quando ela desenhou esse mapa estelar por um bom tempo ninguém sabia exatamente o que ela tinha desenhado o extraterrestre aparentemente explicou a ela esse é o planeta terra e esse é o nosso mundo e as linhas entre esses vários pontos são de fato as rotas pelas quais eles viajam é algo extraordinário será que esse mapa pode apontar a localização de uma civilização alienígena anos depois uma astrônoma amadora decidiu investigar Marjorie Fisch uma professora com conhecimento astronômico conseguiu olhar para o mapa e confirmar que ele era preciso mas o mais incrível foi que ele não era preciso do ponto de vista da terra mas do ponto de vista das estrelas o mapa alienígena supostamente mostra rotas entre dois sistemas estelares a muitos anos luz de distância eles puderam determinar que era o sistema estelar zeta retículo mas o mapa estelar dela era inverso era a visão do sistema estelar zeta retículo de fora para dentro essa é uma descoberta incrível está a cerca de 36 37 anos luz da terra então em termos galácticos está aqui ao lado o que o torna um ótimo candidato para onde uma civilização pode estar localizada há milhares e milhares de estrelas no espaço isso podia ter sido em qualquer lugar se o mapa de rio for verdade que tipo de tecnologia daria uma civilização a habilidade de fazer viagens interestelares após anos de investigação um funcionário da NASA escreve um livro revelador sobre a tecnologia de propulsão dos ovnis O livro de Paul Hill Objetos Voadores Não Convencionais foi um dos únicos se não único livro sobre ovnis que não disse o que são ovnis quem são eles o que eles querem mas a fazer a pergunta fundamental que cientista faria como eles funcionam como eles voam Hill era um dos principais aerodinamicistas que trabalhavam para NASA e para agência anterior a ela a NACA e Paul tinha um grande interesse por ovnis porque ele mesmo já tinha visto alguns ele relatou os avistamentos quando as forças armadas estavam fazendo uma investigação chamada projeto livro azul e Paul Hill criou uma teoria que ele disse que diferente da ficção científica não precisa de descobertas físicas não precisa de um salto de fé funciona com as leis da física como elas são como nós as conhecemos após estudar vários encontros com discos voadores a teoria de Paul Hill sobre a propulsão dos ovnis é que esses objetos são capazes de gerar um campo de força ao redor deles que os isola do ambiente o campo de força diminui a força da gravidade impulsionando o ovni e portanto diminuindo a resistência é de fato um tipo de força repulsiva em outras palavras os tipos de coisas que desacelerariam um objeto convencional como uma aeronave ou mesmo uma espaçonave seriam o peso a massa a resistência do ar então o que precisa ser feito é proteger o objeto o ovni dessas forças externas então seria necessária essa proteção e também seria necessária uma força repulsiva aquela nave conseguia alcançar altíssimas velocidades porque os ambientes internos da nave eram muito diferentes dos de fora daquela bolha assim ela seria capaz de voar entre as estrelas em altas velocidades e atravessar milhares e milhares de anos luz que se precisaria para ir do ponto A ao ponto B Encontros imediatos e pesquisas científicas nos dão possível vislumbre dos segredos de voos interestelares extraterrestres e todos os fatos levam a um importante conceito propulsão antigravidade está claro que a ciência está começando a levar a sério a ideia de fontes de energia exóticas sistemas de propulsão exóticos discos rotativos e antigravidade esses são os primeiros passos para levar a humanidade para fora do cosmos a teoria é que eles poderiam potencialmente desvendar esses segredos do cosmos descobrir como fazer uma viagem de 100 mil anos luz num curto espaço de tempo e sim nós não conseguimos entender isso mas para uma raça alienígena que existe há milhões de anos isso é brincadeira estará o futuro do voo interestelar ao nosso alcance e se sim o que isso diz sobre o nosso lugar na galáxia a raça humana precisa ir às estrelas se quisermos evoluir e sobreviver e não podemos fazer isso sem a viagem interestelar uma viagem interestelar mais rápida que a luz se alguém pudermos dar isso se pudermos trocar isso o valor disso e veja estamos falando nada menos do que da sobrevivência da raça humana e isso é muito importante é inevitável que um dia a raça humana vai aterrissar em outro planeta e vai encontrar outra civilização inteligente a raça humana então se tornará essa entidade extraterrestre que está chegando a um planeta alienígena mas que é o lar de outros seres isso vai inevitavelmente acontecer enquanto na tradição judaico-cristã Deus é retratado como um ser todo poderoso nos textos védicos os deuses hindus muitas vezes recorrem ao uso da tecnologia é possível que esses textos religiosos descrevam não só encontros com o divino mas também com seres extraterrestres a mentalidade ocidental é diferente daquela da Índia onde eles aceitam a ideia de seres extraterrestres a história hindu do Mahabharata está cheia de referências ao que parece ser tecnologia extraterrestre você tem veículos voadores você tem armas ativas pela voz você tem destruições de civilizações pelo que parece ser detonação nuclear no Mahabharata eles escrevem que outrora cidades gigantes cercavam a terra eles não tinham uma palavra para a nave espacial na época eles diziam cidades e deixavam claro que essas cidades ficavam no firmamento não no céu e pequenos veículos desciam dessas cidades no firmamento os antigos indianos chamavam esses veículos de vimanas e dos vimanas os professores saiam sem dúvida nós éramos visitados por extraterrestres a tradição hindu seria uma história de visitação extraterrestre por um ser de outro mundo conhecido no hinduísmo como o Lorde Shiva Shiva é um membro da trindade hindu dos grandes deuses Brahma Vishnu Maheshwara Maheshwara é outro nome de Shiva Shiva também é chamado de Mahadeva Mahadeva significa grande deus então ele é o deus dos deuses ele é o chefe de todos os deuses e também o mais poderoso dos deuses Shiva tem uma função dual uma de suas funções é destruição a outra é criação sem destruição não há criação imagens de Shiva transmitem essa ideia de destruição e criação Shiva costuma ser representado segurando um tambor chamado Tamaru que ele usou para criar o universo ao redor do seu pescoço há uma naja pronta para atacar em uma mão Shiva impõe uma poderosa arma de destruição em forma de tridente chamada Trichula e no centro da testa ele tem um terceiro olho Shiva é o único deus que é representado com o terceiro olho quando aberto o seu terceiro olho emite uma luz muito forte como um fogo e tudo que ele vê é totalmente destruído geralmente quando se fala do terceiro olho tem a ver com iluminação mas há esse outro terceiro olho esse terceiro olho que era capaz de aniquilar as coisas eu não acho que sejam a mesma coisa então a pergunta é o que era ele o que era Shiva Shiva apareceu num momento muito crucial quando dois deuses Brahma o criador e Vishnu o preservador estavam debatendo quem era o maior de repente uma luz ofuscante um facho de luz apareceu e não tinha começo nem fim e então uma voz emergiu dessa luz e disse eu sou o maior eu sou o maior deus que existe Shiva está quase sempre cercado por algum tipo de estrutura circular com chamas então o que nossos artistas humanos ancestrais tentaram retratar talvez ele estivesse dentro de algum tipo de nave flamejante é possível que Shiva seja o mesmo extraterrestre que outras culturas chamam de diferentes nomes Enki Odin Zeus Viracocha Quetzalcóatl Kukulcã os primeiros textos védicos foram escritos aproximadamente quatro mil anos atrás mas os hindus afirmam que as histórias se originaram centenas ou talvez até mesmo milhares de anos antes disso existindo como parte de uma tradição oral passada de uma geração a outra Shiva chegou à terra em uma época anterior à existência dos humanos modernos e antes do evento conhecido na tradição bíblica como o dilúvio todas as culturas no mundo todo tem escritos antigos ou documentos ou até tradições orais sempre falando de algum tipo de grande dilúvio que teve um imenso efeito catastrófico e varreu quase toda a vida na terra num único dia o que eu acho interessante nisso é que Shiva é o deus da destruição na tradição hindu você tem que ter destruição para ter criação não haveria uma conexão aqui os lamas tibetanos afirmam que após o grande dilúvio quando toda a terra foi inundada e as águas gradualmente recuaram o homem foi recriado por meio da semente que foi guardada por Shiva é possível que Shiva tenha sido um visitante extraterrestre responsável pela criação e a destruição de uma raça mais primitiva de terráqueos e nesse caso ele teria feito isso para abrir caminho para os humanos modernos e mais pistas podem ser encontradas examinando um misterioso templo no norte da índia e o que pode estar sob ele em 1876 a famosa espiritualista inglesa Emma Harding de Britton publicou Terra dos Fantasmas em que escreve sobre túneis ocultos sob as cavernas de Elora e os encontros de uma secreta seita de místicos em uma cidade subterrânea Britton diz que contatou espiritualmente uma misteriosa figura chamada Cavalier Louis que testemunhou a sociedade clandestina Cavalier Louis disse que foi levado para o templo de Elora onde foi conduzido por uma passagem secreta até uma câmara subterrânea essa câmara subterrânea se abria para um imenso anfiteatro e havia magníficos tronos metálicos que eram carregados com potentes baterias galvânicas que se elevavam no ar e sentadas nesses tronos haviam sete misteriosas figuras encapuzadas mas a mais interessante era a que estava no centro que falava mas nem sempre estava presente seu corpo sumia e surgia do espaço e tempo físicos mas por que vastas câmaras e túneis existiam nas profundezas do templo de Kailasa essa pode ser mais uma evidência de que o Lord Shiva tem uma conexão com o grande dilúvio houve um grande dilúvio que mudou a face da terra e forçou as pessoas a ir para os subterrâneos então temos que nos perguntar isso é algum tipo de cidade antiga com muitos milhares de anos de idade que outrora foi algum tipo de base extraterrestre e quando a água recuou eles ergueram esse templo a partir do subterrâneo atualmente arqueólogos datam o templo de Kailasa do quinto ao décimo século depois de Cristo mas não há nada nesse templo que realmente dê essa data e de fato como muitas coisas na Índia antiga e ao redor do mundo esses templos podem ser muito muito mais antigos do que os arqueólogos convencionais afiram pode ser que oculta sob o templo de Kailasa haja uma cidade alienígena subterrânea e nesse caso isso provaria que o ser que os hindus chamam de Shiva era realmente um visitante extraterrestre que deu tecnologia a uma raça mais primitiva de humanos e por fim a destruiu 5 de agosto de 1927 o filósofo russo e indicado ao prêmio Nobel da Paz Nikolas Hoerich explorava as montanhas himalaias quando viu um gigante objeto oval movendo-se a alta velocidade e brilhando como o sol mudando de direção do sul para o sudoeste ele desapareceu no céu muitos desses avistamentos de ovnis são relatados por peregrinos hindus que avançam em direção ao Monte Kailash eles também relataram ovnis ao redor do Monte Kailash às vezes parecendo entrar diretamente na montanha e algumas pessoas até afirmaram haver uma base subterrânea de ovnis pois houve relatos de ovnis vindo do céu e desaparecendo no nível do solo nós estamos nos aproximando do começo de um novo futuro para a humanidade de certo modo é o fim de uma era estamos virando uma outra página embora a função de Shiva seja destruir e ele recebeu esse título Deus da destruição ao mesmo tempo ele torna possível criar então a destruição é parte da criação os extraterrestres vão voltar e será o capítulo mais incrível da história da humanidade Shiva 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 realmente nada mais que um mítico deus hindu um deus que ofereceu aos humanos primitivos um modo de descrever um incrível evento catastrófico ou ele seria algo mais algo de origem extraterrestre talvez a resposta esteja não nas imagens talhadas nas paredes de um templo ou nas palavras escritas em textos sagrados mas no espantoso poder da energia e na crescente capacidade do homem de canalizá-la enquanto construímos nossa jornada de volta às estrelas a viagem no tempo é um conceito essencial na ficção científica mas seria possível que seres humanos reais se transportassem no tempo com a tecnologia atual isso nos permitiria cobrir as grandes distâncias espaciais se eu viajasse perto da velocidade da luz eu poderia chegar ao ano 3000 em alguns anos teria de chegar muito perto da velocidade da luz mas seria via isso não é uma teoria mas sim física real e podemos demonstrar esses efeitos de viagem no tempo seria possível chegar mais rápido ao futuro viajando perto da velocidade da luz o conceito de viagem no tempo foi proposto por Albert Einstein em 1905 em sua teoria da relatividade especial A teoria do astronauta antigo diz que astronautas nos visitaram há muito tempo vindos de outro lugar a tecnologia necessária para isso seria similar ao que temos hoje sabemos que a relatividade especial é uma lei da física que existe em todo o universo os astronautas antiga viesse até aqui poderiam percorrer grandes distâncias sem envelhecer muito em relação ao seu planeta de origem pois ao viajar perto da velocidade da luz o tempo irá ficando cada vez mais lento, o bastante para quando voltar centenas, milhares ou milhões de anos terem passado. Uma limitação desse método de viagem é que como a nave tem massa, ela não poderá atingir a velocidade da luz. A redução de velocidade resultante irá aumentar em muito o tempo necessário para cruzar o universo. Existem muitas teorias sobre como os extraterrestres chegaram aqui. Como se o sistema de propulsão os trouxe ao planeta Terra? Com certeza eles não vieram aqui do modo em que nós vamos ao espaço. Eles não chegariam aqui. Encontraram outras formas, ou desenvolveram uma nova forma de propulsão, ou conseguiram viajar através dos buracos de minhoca no universo, como eu creio. Isso os colocaria instantaneamente aqui. Eles começaram a explorar a possibilidade de que o espaço e o tempo pudessem se curvar e criar um atalho para a viagem no tempo. A ideia dos buracos de minhoca foi proposta em 1935 por Albert Einstein e seu colega Nathan Rosen. Os buracos de minhoca não foram detectados. Eles são uma estrutura postulada no espaço. E pegaram uma folha de papel, dobrá-la na metade e então conectar essas duas partes que acabaram se formando. Pensamos que um buraco de minhoca é alguma coisa só. O espaço é entortado e é uma conexão entre duas partes diferentes do espaço. Temos previsões, teorias sobre eles, mas ainda não os encontramos. Não viajaríamos mais rápido que a velocidade da luz. Só pegaríamos um atalho. Não é preciso ir na velocidade da luz e viajar por anos luz até algum lugar. Literalmente, passamos por um buraco de minhoca e pelo hiperespaço e pronto. Chegamos lá. Se houver um buraco de minhoca no espaço, ele pode, em princípio, ser uma máquina do tempo. E assim, a viagem para o passado e a viagem para o futuro seria possível. O problema é encontrar o buraco de minhoca. Não é concebível que os buracos de minhoca surgissem no Big Bang e se expandissem com tudo mais. Eles podem existir no universo e serem adaptados para formar uma máquina do tempo. Se acabássemos descobrindo que podemos fazer buracos de minhoca, isso aumentaria a extensão explorável no espaço. E aumentaria a probabilidade de que duas civilizações, ao mesmo tempo, com a tecnologia certa, se comunicassem uma com a outra. Embora seja teoricamente possível, a viagem por buracos de minhoca ou na velocidade da luz ainda é impossível para nós. Usando métodos modernos de propulsão, levaríamos 70 mil anos para chegar à estrela mais próxima. Nossos foguetes mais rápidos são muito lentos e insignificantes. Estamos falando sobre um centésimo da velocidade da luz, com sorte. Qualquer objeto que lançarmos para fora do sistema solar levará milhares de anos para chegar à estrela mais próxima. Acredite se quiser, mas com 4 bilhões e 600 milhões de anos, nosso sistema solar é um dos mais jovens no universo. Se houver civilizações em outras galáxias, será que são mais avançadas do que as da Terra? Será que estão à nossa frente, na capacidade de viajar pelo espaço e pelo tempo? Para que os extraterrestres viessem aqui, atravessando as distâncias no espaço até nosso planeta, eles claramente teriam tecnologias muito avançadas em relação ao que temos hoje. Para ir de um sistema solar para outro, em vez de aumentar a velocidade como em jornada nas estrelas, seria preciso viajar como em guerra nas estrelas, onde se salta pelo hiperespaço, indo de um sistema solar a outro instantaneamente. Só porque nós não podemos viajar de uma estrela para outra, isso não quer dizer que outra sociedade mais avançada também não possa. Eu acho que somos muito arrogantes ao dizer, como não podemos fazer isso, outra civilização mais avançada também não pode. Então, sabe, temos que parar de nos considerar como o auge da criação, porque não somos. Seres Celestiais Visitantes dos Céus Divindades que desceram do paraíso para interagir com os homens Essas histórias poderiam ser a base para a crença dominante de que algo maior do que nós mesmos, além de nosso mundo, criou o universo que conhecemos. Há muitos que acreditam que os visitantes extraterrestres podem ter fornecido inspirações intelectuais para homens como Albert Einstein, cujas teorias sobre a relatividade abriram portas para a possibilidade de viagens futuras através do espaço e do tempo. J. Robert Oppenheimer, cujas pesquisas no campo da física teórica resultaram no desenvolvimento de armas nucleares. 1. Werner Von Braun Werner Von Braun, cujas inovações na tecnologia avançada de foguetes culminaram no programa espacial atual. J. Walter Oppenheimer, cujas inovações no planeta Quando olhamos para as vidas e motivações como as de Werner Von Braun e o porquê de ele querer levar a humanidade para o espaço, somos confrontados com o fato de que ele estava absolutamente convencido de que já havíamos ido para lá ou uma antiga civilização teria vindo de lá para a Terra. Essas pessoas eram motivadas e especificamente queriam nos levar ao espaço, porque de alguma forma encontrariam algo que mudaria completamente o planeta Terra. Então, há também Nikola Tesla, cujos experimentos com eletricidade levaram a tecnologia de satélites, robótica e ao que alguns chamam de raio da morte. Mas o raio da morte, disse Tesla, poderia eliminar um exército de 100 mil homens de uma vez e derreter o motor de uma aeronave a 400 quilômetros de distância. Encontrou documentos de que o raio da morte estava em desenvolvimento na base da Força Aérea Wright-Patterson em 1943. Para onde o descovador de Rosswell foi levado? Base da Força Aérea Wright-Patterson. Então, uma conexão com aquela arma. Poderiam as conquistas científicas de Tesla terem sido influenciadas por alguma inteligência alienígena? Será que outros gênios humanos através dos tempos serviram como canais, permitindo que os extraterrestres aprimorassem extraordinariamente nossa tecnologia? Se a resposta for sim, então, para o que estamos sendo preparados? Nós possuímos uma riqueza incrível de informações sobre a antiguidade preservada em pedra. O que nos leva a acreditar que os antigos ancestrais dos humanos modernos não nasceram simplesmente na Terra. Eles vieram de outro lugar. Mas se os extraterrestres chegaram aqui em um passado distante, quem eram eles? E por que vieram para cá? Em 1849, o arqueólogo britânico Austin Henry Layard descobriu 22 mil tabletes de argila na antiga cidade suméria de Munive, área conhecida hoje como Iraque. Os tabletes contém caracteres cuneiformes, tidos como o primeiro sistema de escrita criado pelos sumérios, 6 mil anos atrás. O autor, Zacharias Sittin, passou mais de 30 anos traduzindo os tabletes sumérios de argila. Em seu livro de 1976, O Décimo Segundo Planeta, Sittin descreve uma raça alienígena chamada Anunnaki, que veio para a Terra de um planeta não descoberto do nosso sistema solar após Netuno. Eles explicaram aos sumérios que, por causa de sua ascensão à cultura tecnológica, prejudicaram sua atmosfera. Então vieram para cá em busca de ouro e outros elementos preciosos para restaurar a atmosfera de seu planeta. Segundo Sittin, os Anunnaki visitaram a Terra pela primeira vez, 450 mil anos atrás, durante a Era dos Neandertais. Eles criaram o Homo Sapiens através da engenharia genética, visando obter uma espécie que pudesse trabalhar e explorar minerais preciosos para eles. Nossos ancestrais acreditavam que eles eram deuses. E eles tinham um propósito para estarem aqui. Os Anunnaki queriam tornar nossa geração primitiva inteligente. Queriam plantar curiosidade dentro do nosso cérebro. E nós desenvolvemos a tecnologia, a astronomia e vários outros campos. Era o que eles queriam. Quando olhamos as antigas histórias da criação, descobrimos que o que elas dizem sobre nossa missão como Homo Sapiens é que fomos criados para ser uma raça escrava ou operária. Segundo a interpretação de Sittin dos antigos tabletes, a civilização humana na Suméria foi colocada sob o comando dos Anunnaki. E para disfarçar a manipulação alienígena, reis humanos foram criados para servir de intermediários entre os humanos e os chamados deuses. Então, por volta de 3 mil antes de Cristo, os humanos começaram a construir monumentos de pedra como Stonehenge e as pirâmides do Egito. Para a maioria dos historiadores, a habilidade física e o conhecimento para erigir tais estruturas megalíticas foram erguidos por humanos com a ajuda da tecnologia alienígena. E o que os antigos textos dizem sobre a Suméria? Que nada disso teria sido possível sem a ajuda dos deuses ou, no caso deles, os Anunnaki, que significa aqueles que dos céus vieram. Muitas culturas tiveram uma época em que interagiram com seus deuses encarnados. Então quem eram esses deuses? As interpretações de Sitchin, dos tabletes sumérios, também revelam que os antigos astronautas Anunnaki realizaram experimentos de reprodução para aperfeiçoar a raça de operários. Mas para manter a população humana sob controle e corrigir falhas genéticas, os alienígenas orquestraram as chamadas catástrofes naturais. Os Anunnaki viram um homem de Neandertal evoluindo naturalmente aqui na Terra e decidiram colocar sua marca genética na espécie. Eles tiraram 80% de seus genes e 20% dos humanoides que aqui estavam e nos criaram a sua imagem e semelhança. Essencialmente, foi quando a humanidade moderna nasceu e começou a mostrar o fato nos registros de fósseis. 75 mil anos atrás, houve a erupção do super vulcão no lago Toba. Após esse grande cataclismo, parece que passamos por grandes modificações genéticas. Alienígenas muito poderosos vieram à Terra e aperfeiçoaram nosso DNA. Provavelmente, eles pensaram que havia algo errado com a espécie, então criaram esses desastres, como o dilúvio. Mas então, é claro que sempre haverá interpretação bíblica e pessoas acreditando que Deus fez isso. Bem, Deus pode ter sido um extraterrestre que criou os desastres de alguma forma. E é bem provável e também verossímil que para erradicar uma espécie, eles então alteraram geneticamente e alguma coisa deu errada. Então, precisaram se livrar de todos e começar tudo de novo. A prova final não está em nenhum monumento megalítico. Não estará em nenhuma nave que venha a cair. Está misturado profundamente nos nossos genes. Iraque 10 de abril de 2003 As forças dos Estados Unidos fazem seu trajeto para Bagdá, a cidade capital. Somente três semanas após o início da Operação Liberdade do Iraque. As tropas americanas tentam criar e manter a ordem. Mas os saqueadores dominam as ruas. Saqueando museus e destruindo milhares de artefatos antigos. Os saqueadores invadiram o Museu Nacional. E roubaram todos os tipos de artefatos. Incluindo instrumentos musicais e tabuletas cuneiformes que contavam a história da antiga Suméria. Há mais de seis mil anos ou muito mais. As genealogias e histórias dos deuses estavam lá e tinham histórias do dilúvio. Mas agora muitos desses textos estão desaparecidos. Agora não se trata só de pessoas nas ruas quebrando uma janela e levando um artefato. Tinha pessoas usando as peças. Foi um evento muito coordenado. Eles invadiram portas duplamente fechadas. Roubaram instrumentos, joias e todos os tipos de artefatos que datam de milhares de anos. Todo o passado que nos leva à nossa civilização. Mas por que os militantes destruíram esses objetos preciosos do mundo antigo? Isso realmente foi só uma consequência da guerra? Ou foi uma tentativa deliberada de destruir o conhecimento proibido do passado? Talvez essas respostas possam ser achadas observando mais atentamente nas histórias antigas de uma grande inundação. Shurupak, centro-sul do Iraque, 1931 Enquanto cavavam nessa antiga cidade suméria, os arqueólogos encontraram o que acreditam ser uma prova concreta de uma inundação de cerca de 2.900 anos antes de Cristo. De acordo com os relatos da lista real sumeriana, o rei Zilzudra foi o último governador sumério antes de haver um grande dilúvio na terra. As escavações da grande cidade de Shurupak tiveram início em 1931. E foi a partir dessas escavações que eles começaram a juntar a história do rei Zilzudra. Na cidade de Shurupak, achamos depósitos de sedimentos que parecem demonstrar ter havido uma inundação cerca de 2.900 anos antes de Cristo. Muitas culturas antigas têm a história do dilúvio, que é intrigante. O fato dos mesopotâmios terem uma história de inundação não é surpreendente, porque a história da mesopotâmia é repleta de contos contendo os rios Tigre e Eufrates e tentando torná-los úteis à agricultura. Até terem construído o sistema de canal, havia inundações ali que arruinavam cidades. Parece que a história da arca de Noé talvez não seja uma história originalmente hebraica. Nos textos sumérios, encontramos uma história muito mais antiga do Zilzudra, que também sobreviveu ao dilúvio, que construiu uma arca e que conseguiu salvar parte de sua família também. Isso é só uma coincidência ou isso sugere que, na verdade, o conto bíblico foi baseado na história suméria original? As semelhanças estão ocasionando sugestões de que talvez o relato bíblico seja pautado, de certa maneira, nos relatos mesopotâmicos. Minha intuição é que, certamente, os escritores bíblicos tenham adaptado isso pelas próprias razões teológicas deles. No relato bíblico, a justificativa para o dilúvio é o pecado humano. E então, o que o escritor da Bíblia fez foi usar os relatos das inundações, no intuito de provar uma razão teológica do porquê elas ocorreram. De acordo com a antiga lenda suméria, o grande dilúvio não foi um evento natural, mas foi guiado pelo deus Enlil, que estava cansado do barulho dos seres humanos. Dos Anunnaki que vieram à Terra, essencialmente tiveram dois líderes, Enlil, que estava na lei, ele era o filho legítimo de Anu, o rei do planeta Nibiru, e seu meio-irmão Enki, que, na verdade, era o primogênito. Eles estavam no comando da Terra. A procriação estava fora de controle, Enlil ficou furioso, e decidiu que ia exterminar todos os seres humanos, criando o que hoje conhecemos como o dilúvio de Noé. Enlil pensou que os seres humanos deviam ser liquidados, eles eram problemáticos demais, e Enki, como prometeu dos gregos, ficou ao lado dos humanos e disse, não, eles devem ser preservados. Conta a lenda que Enki alertou o rei Zilzudra que construísse um barco para que ele ficasse salvo de um grande dilúvio. Assim como Noé foi instruído a construir uma arca nas histórias da Bíblia Hebraica. Essas duas histórias podem ter as suas origens em fatos históricos? Em Ur e em outras cidades temos provas de inundações, de imensas inundações. Algumas pessoas estão associando isso à história do dilúvio de Noé, e há histórias de inundações em outras culturas. Então acho que temos uma tendência onde cada vez mais pessoas duvidam dos mitos, questionam as lendas, mas na verdade com maiores pesquisas descobrimos que a história tem uma base verídica. Será que as semelhanças desses dois contos podem ser atribuídas a uma simples coincidência? Ou será que a história de Noé pode ser baseada na história de um deus Anunnaki que estava aborrecido? Um deus que estava determinado a aniquilar as criaturas mestiças que habitavam a terra? Enki, o deus Anunnaki, disse para o rei Sumérios de Uzudra. O que haveria ali, um dilúvio? O mesmo dilúvio da Bíblia é que ele precisava fazer uma arca. Diríamos hoje um barco para escapar disso. No entanto, é bem possível que o barco que ele fez para escapar desse dilúvio era na verdade uma nave espacial. E que ele foi para o espaço, na intenção de sair desse dilúvio. E que ficou em órbita ao redor do nosso planeta. Se tem uma coisa que une as culturas antigas do mundo todo é que praticamente todas essas histórias têm mitologias sobre inundações fazendo parte delas. Dilúvios, grandes inundações, cobrindo o planeta inteiro, exterminando todos os tipos de pessoas. Na maioria das culturas, isso é colocado como obra dos deuses ou de um deus descontente com a humanidade. Agora, é claro que atualmente muitas pessoas aplicam isso a um contexto de ufologia. Outras inserem em um contexto religioso. Mas muitos pesquisadores veem os relatos e histórias bíblicas como sendo baseados na realidade, mas com origens extraterrestres. Tanto a Bíblia como especificamente os relatos dos sumérios antigos deixam claro que o dilúvio foi algo que os deuses criaram. Que os deuses fizeram essa inundação ocorrer. Então vemos que os relatos antigos são basicamente uma interação entre os Anunnaki por um lado com os nossos antepassados por outro. Os Anunnaki garantiram que nós, como espécie, sobreviveríamos. Porque alguns dos Anunnaki tinham a intenção de acabar com tudo nesse planeta. É possível que os Anunnaki tenham sido os responsáveis por causar o que é chamado o Grande Dilúvio? E que essa inundação destruiu praticamente todas as provas do tempo dos Anunnaki na Terra? Talvez a resposta possa ser encontrada não aqui na Terra, mas em outro planeta, a mais de 55 milhões de quilômetros de distância. Cratera Gale, Marte O Curiosity, som da superfície de Marte para avaliar a situação do planeta para a exploração humana. O rover de uma tonelada vai em busca de sinais de água na superfície, um elemento essencial para a manutenção da vida. Acho que uma das coisas fascinantes do ponto de vista da biologia é que Marte, por um período de sua história, foi bastante semelhante à Terra, onde a vida pôde começar a evoluir. Você pode questionar quanto tempo levou isso. O que aconteceu historicamente em Marte, quando começaram a dizer que ele perdeu a atmosfera, quando não houve mais capacidade de sustentá-lo. E podemos aprender muito sobre os processos da Terra que os Anunnaki foram bem-sucedidos. Porque eu acho que, comparando até que ponto a vida chegou em Marte, onde houve falha nisso? Mas é possível que a missão da sonda Curiosity pode revelar também evidências de que os seres misteriosos conhecidos como os Anunnaki também habitaram em Marte uma vez? Zechariah Sitchin teorizou que os Anunnaki estavam vindo desse planeta e que Marte era tipo uma estação de passagem. Iam para Marte e depois para a Terra. Então dá para pensar, se esse for o caso, que em Marte poderíamos encontrar algum tipo de vestígio dessa civilização dos Anunnaki. E vamos encontrar pirâmides, monumentos megalíticos, construções imensas em Marte, assim como temos aqui na Terra? Eu suspeito que sim. Se uma presença extraterrestre em Marte pode ser encontrada, seria possível que ocorresse uma consciência global da nossa própria ancestralidade Anunnaki, a casa dos Anunnaki, que traz o planeta para a nossa órbita a cada 3.450 anos. E a próxima visita está planejada para ser no ano de 2.900. Deverá ter uma outra aparição dos Anunnaki. Alguns dos Anunnaki podem ficar muito entusiasmados e felizes de ver o que se desenvolveu e no que nos tornamos. Alguns podem ficar chateados por termos ido longe demais. Talvez tenhamos ultrapassado os limites. Os Anunnaki podem nos julgar. E isso poderia ser bom ou poderia ser ruim. Os antigos egípcios falaram de Tuat que era a travessia entre esse e outro mundo. era o equivalente sumério disso. Ele é um reino que existe tanto nesse espaço, mas também em outro lugar. Isso é como uma ponte, um território, no qual os seres humanos podem sair em vida daqui da Terra e irem para o reino dos deuses. Segundo a interpretação dos textos sumérios também desempenhou um papel importante na criação cataclísmica da Terra e no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Se for verdade, será que uma mudança parecida estará guardada na próxima vez que entrarmos em contato com os Anunnaki? Reuniões de humanos com os Anunnaki, sempre que ocorrem, na maioria das vezes resulta na mesma coisa, a estimulação da evolução humana. Os Anunnaki entraram na consciência e cultura humana, trazendo sabedoria, conhecimento e muitas vezes a tecnologia. Então, quando vemos um retorno em massa dos Anunnaki com base no passado, podemos esperar, ver mais uma vez, novas tecnologias, novos conhecimentos e ideias que estão sendo semeadas na consciência humana. Quando observamos a história dos Anunnaki e do seu envolvimento na cultura suméria, precisamos compreender que potencialmente esse é um legado de informações. É para olharmos os registros da humanidade e interpretarmos de onde realmente nós viemos. Existe um denominador comum em todas essas histórias sobre extraterrestres nos visitando em um passado distante, que é a promessa do retorno deles. Como podemos nos preparar para o retorno desses extraterrestres no futuro? É muito simples. Aceitar a ideia de que não estamos sozinhos no universo é a primeira coisa. E a segunda é que eles estiveram aqui no passado. Vão voltar no futuro? E, ei, tá tudo bem. É possível que a raça humana foi iniciada. Ou que talvez até tenha sido geneticamente criada por seres extraterrestres em um passado remoto. Essa pode ser de fato a peça que faltava na teoria da evolução humana de Darwin? E será que a noção de uma presença extraterrestre na Terra também ajuda a conciliar o suposto conflito entre a ciência e a religião? Talvez uma noção profunda tenha sido a razão para os museus no Iraque terem sido invadidos e saqueados. Porque a verdade pode ser muito perturbadora para ser contemplada. Este é o Aliens Expondo os maiores segredos do planeta Terra Olá, amigos incríveis do YouTube. Deixe seu comentário neste vídeo, por favor. Pode ser até mesmo dizendo que o vídeo é ruim. Ou que é bom. Qualquer comentário seja bem-vindo. Ou este canal será excluído do YouTube por falta de participação das pessoas que viram este vídeo. Esperamos que você tenha gostado do nosso último vídeo no YouTube. É a nossa maneira de compartilhar algo incrível com todos vocês. Quer tenha feito você rir, pensar ou apenas alegrar o seu dia. Adoraríamos ouvir sua opinião. Seu feedback significa muito para nós e agradecemos a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir ao vídeo. Somos apaixonados por criar conteúdo que você goste e seus comentários são como combustível para a nossa criatividade. Reserve um momento para compartilhar suas ideias nos comentários abaixo. Seja um sinal de positivo polegar apontando para cima, uma sugestão de melhoria cara pensativa ou apenas um rápido olá. Seus comentários ajudam nossa comunidade a crescer e prosperar. Lembre-se, seu apoio nos faz continuar e somos genuinamente gratos por cada um de vocês. Nós vamos fazer deste espaço uma comunidade positiva e envolvente. Sinta-se à vontade para expressar suas opiniões honestas. Agradecemos tanto as boas vibrações quanto as críticas construtivas. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Seus comentários fazem a diferença e mal podemos esperar para ouvir sua opinião. Com gratidão.